A todos os servidores e colaboradores da ANEEL, e a todos aqui presentes e também aqueles que nos acompanham pela internet. Sejam muito bem-vindos a esta reunião pública ordinária da diretoria da agência. Cumprimento os diretores Elvio, Ricardo, Fernando, presentes, a diretora Agnes vai se juntar a nós ao longo do dia. Saúdo também o nosso procurador-geral, hoje substituído pelo doutor Cid, procurador da AGU junto à ANEEL. Também cumprimento o nosso secretário-geral, doutor Carlos Eduardo Lima. Hoje temos o quórum momentâneo de quatro diretores, portanto, estamos aptos a deliberar. Declaro aberta a sessão da décima segunda, desculpa, décima quarta reunião pública ordinária da diretoria da ANEEL, do ano de 2023. A presidência tem alguns comunicados a fazer. Bom dia, diretora Agnes. Então, retificando, temos o quórum completo de cinco diretores, portanto, ainda mais aptos a deliberar. Senhores diretores, senhoras e senhores que nos acompanham, entre os dias 17 e 21 de abril, a ANEEL... Só um momento, por favor. Quando eu carreguei o arquivo, veio diversos arquivos e eu acabei abrindo de outra reunião pública. Peço desculpas, mas permanecem aqui os avisos que vamos fazer. Hoje, terça-feira, dia 2 de maio, encontram-se encerrados os prazos para contribuição em dois instrumentos de participação pública da ANEEL. A tomada de subsídios 3 de 2023, que busca obter subsídios relativos à base de dados preliminar para o cálculo das tarifas do uso do sistema de transmissão e tarifas do uso do sistema de distribuição para as centrais geradoras do ciclo tarifário 23 e 24. Também está aberta a consulta pública 8 de 2023, que visa obter subsídios para aperfeiçoar a minuta do edital e anexos do leilão 2 de 2023, no leilão de transmissão. Na quinta-feira, dia 4 de maio, a ANEEL realizará, a partir das 14 horas, em São Leopoldo, no estado do Rio Grande do Sul, a audiência pública 8 de 2023, que busca obter subsídios para o aprimoramento da proposta referente à revisão tarifária periódica da RGE-SU, distribuidora de energia SA, a vigorar, a partir de 19 de junho de 2023, e definição também dos limites dos indicadores de qualidade da EGFEC para o período 24 a 28. Na segunda-feira, dia 8 de maio, encerra-se o prazo de contribuições para a consulta pública 10 de 2023, cujo objetivo é obter subsídios para o aprimoramento da proposta da revisão parcial da receita anual permitida a rápidos contratos de transmissão relativos aos empreendimentos licitados com data da revisão em julho de 2023. Também queria destacar que hoje entra em vigor a nova estrutura organizacional da agência. Ao longo dos 25 anos de criação da agência, algumas mudanças aconteceram, tanto para adequação na condução de processos, quanto para atendimento a dispositivos legais. Desta vez, também não foi diferente deste contexto de grandes transformações do setor elétrico, como, por exemplo, a abertura do mercado, a transição energética, o crescimento pujante das energias renováveis, e que, combinado com a necessidade de alocação eficiente da nossa força de trabalho e também do aumento dos esforços em aspectos de integridade e compliance, surgiu a proposta de integração de unidades organizacionais e rearranjo de processos relevantes. A nova estrutura organizacional, aprovada pela diretoria, buscou identificar sinergias em processos e otimizar esforços com o objetivo de melhor atender a sociedade brasileira. Além das alterações nas atribuições de diversas superintendências, foram criadas posições gerenciais dentro dessas próprias unidades organizacionais que ampliarão as oportunidades de formação de novas lideranças. Com relação à integridade, a ANEEL contará com uma equipe dedicada à corrigedoria e também à ouvidoria institucional. Com relação à ouvidoria institucional, como todos sabem, foi aprovado na Lei Geral das Agências a criação da posição de um ouvidor na agência. A posição essa que ainda não foi indicada pelo Ministério de Minas e Energia para a sabatina do Senado Federal. No entanto, já temos que deixar reservado esta posição na nossa estrutura organizacional. E com relação à corrigedoria, também com muita alegria que destacamos que a agência, a ANEEL, das 11 agências reguladoras, apenas a ANEEL e a ANSINE não possuíam a posição de corrigedoria. Posição essa que a diretoria criou e que se integrará à estrutura organizacional da agência. Tais unidades, corrigedoria e ouvidoria, foram reforçadas com a previsão de suas atividades no regimento da agência com a criação de uma estrutura de funcionamento. Ao longo do mês de abril, trabalhamos incansavelmente para garantir essa virada de chave em 2 de maio, que é o dia de hoje. A diretoria agradece a toda a equipe, as lideranças envolvidas e a todos os colaboradores da agência que se mantiveram dedicados a garantir a continuidade das nossas atividades, mesmo diante dos desafios trazidos pela mudança. A mudança foi decidida pela diretoria em 16 de março e de março até o final do mês de abril, nós trabalhamos para ajustar todas as competências da agência, movimentação de pessoal, arranjos físicos no espaço interno da agência, adequação de sistemas computacionais, que tem que fazer toda essa mudança de pessoal e também o processo de comunicação com as equipes e com as lideranças, as novas lideranças e as lideranças que eventualmente tiveram que ser trocadas de posição. Aqui vale reforçar o pedido de um voto de confiança, confiança nas novas lideranças, confiança nas equipes e suas experiências, confiança no corpo diretor da agência. e também gostaríamos de fazer aqui um agradecimento a todos que dedicaram e continuam dedicando parte importante da sua vida profissional a construir as bases sólidas da ANEL, em especial os servidores Davi Antunes Lima e o Biratã Bartolomeu, respectivamente superintendentes até então da SGT e da SLC. O doutor Davi, a sua aposentadoria foi assinada semana passada e o doutor Biratã também já era, é servidor das Forças Armadas Brasileiras, da Aeronáutica e esteve conosco pelos últimos 16 anos. As demais lideranças que sofreram movimentações de postos recebam a nossa gratidão pelo trabalho desenvolvido e o nosso anseio de continuar contando com o trabalho de vocês. Senhores diretores, eu queria pedir licença aqui também para trazer uma notícia não tão boa quanto a mudança, a notícia de mudança que tivemos hoje. Nós queríamos destacar, enfim, falar e compartilhar com todos que acompanham essa reunião pública, o falecimento do servidor Paulo Richard, lotado atualmente na SMA, na ANEL. O Paulo Richard, todos que participaram da celebração de 25 anos da ANEL, ele foi um dos servidores homenageados exatamente pelo tempo que está aqui na ANEL e, naquela ocasião, por ter sido, juntamente com o Júlio, ter sido o primeiro servidor que emitiu o termo de notificação pela ANEL. Então, naquele momento, nós escolhemos esse fato marcante para, enfim, selecionar entre os diversos servidores que temos aqui que contribuíram para a posição que a ANEL hoje tem na sociedade brasileira. Então, para todos que desejarem, a família decidiu por um velório às 14 às 16 horas no cemitério Campo da Esperança, na Asaçu, Capela 4. O Paulo Richard, ele tinha a função de engenheiro aqui na ANEL desde 1º de maio de 1998. Ele veio oriundo do antigo departamento no DENAI, Nacional de Águas e Energia. Estava lotado atualmente na SMA e também passou pela SFE, SFG, também área de comunicação e SCG. Pertencia ao quadro específico da ANEL e atualmente tinha a idade de 64 anos, muito jovem. O Paulo Richard deixa aqui esposa, a senhora Nair e a filha Ana Paula. Então, queria em especial desejar à família, amigos e familiares que solidariedade por esse momento difícil e que Deus em toda sua infinita bondade receba o nosso colega Paulo Richard e que a família tenha muita fé e sabedoria nesse momento de perda. bem, aqui apenas pedir aqui também destacar aqui algumas outras informações que tivemos ao longo da semana. Entre os dias 24 e 25, a ANEL participou da Bloomberg New Energy and Financial Summit em Nova York. Foi representada pelo doutor Ivo, antigo superintendente da SCT e hoje secretário executivo de leilões. Dia 27 do 4, a ANEL realizou a última rodada de workshops para apresentar o plano estratégico quinquenal de inovação, o PQI. Também, dia 27 de abril, iniciou uma nova gestão no Segre Brasil, oportunidade também que parabenizamos e desejamos muito sucesso à nova gestão para o quadriênio 23 e 27. Bem, feitos os informes do dia, submeto, pois não, diretor. Também queria prestar minha solidariedade à família do Paulo Richard, uma pessoa de uma gentileza extraordinária, tive a oportunidade de trabalhar com ele e realmente é uma pessoa que merece todo o nosso carinho e então quero prestar aqui minha solidariedade e meus pêsames à família do Paulo Richard. Obrigado, Ricardo. Bem, antes de iniciar com o rito formal de aprovação da última ata, eu também peço aqui um minuto de silêncio em homenagem ao servidor que, infelizmente, nos deixou no dia de hoje. de silêncio em homenagem Bem, feito os informes do dia e também esse momento de reflexão, eu submeto a ata da 13ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria do ano de 2022, que foi realizada no dia 25 de abril, desculpe, a ata da 13ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria do ano de 2023, que foi realizada em 25 de abril de 2023. Se todos concordam com os termos da ata, permaneçam como estão. Declaro aprovada a ata da 13ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria do ano de 2023. Solicito ao secretário-geral que, por favor, anuncie os processos com pedidos de preferência e os de sustentação oral e a ordem de julgamento definida por esta presidência. Bom dia, senhoras e senhores que nos assistem presencialmente, também pelo canal do Anel no YouTube. A pauta desta 44ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria foi publicada na internet na última quinta-feira, dia 27 de abril do corrente ano, contendo exatamente 44 itens. Os itens 7 a 44 correspondem aos itens de bloco. E para esses itens, os votos e atos foram disponibilizados previamente na nossa página da internet, quando da própria disponibilização da pauta definitiva de julgamento. registro que foram retirados de pauta os itens 5, 13 e 29. E há pedidos de sustentação oral para os itens 1 e 12. Este item que fica destacado do bloco para deliberação e leitura. Dessa forma, a ordem de deliberação definida pela presidência será iniciada pelos itens que compõem o bloco. E, em seguida, passa-se a deliberação dos itens nessa ordem. 1, 2, 4, 12, 3 e 6. Pega o que você te abordasse, senhor presidente. Agradeço ao secretário-geral e submeto aos senhores diretores e à senhora diretora os itens do bloco para julgamento. Eu aprovo os itens remanescentes do bloco. Eu também aprovo os itens remanescentes do bloco. Eu aprovo o bloco. Eu aprovo o bloco. Eu também aprovo os itens remanescentes do bloco e proclamo que esta diretoria colegiada, por unanimidade, decidiu pela aprovação dos itens integrantes da pauta do bloco da 14ª reunião pública ordinária da diretoria do ano de 2023. Solicito ao ilustre secretário que, por favor, apregoe o primeiro item para julgamento. Item 1, processo 48.500.000.68.54, 2022-17. Assunto. Reajuste tarifário anual de 2023 da Equatorial Alagoas Distribuidora de Energia SA a vigorar a partir de 3 de maio de 2023. O diretor relatou, Fernando Mosna, e informo que há um pedido de sustentação oral para este item. A Equatorial Alagoas Distribuidora de Energia SA, Equatorial Alagoas, sediada na cidade de Maceió, Alagoas, atende aproximadamente 1,33 milhão de unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa atualmente um faturamento anual na ordem de 2,43 bilhões de reais. A Equatorial Alagoas teve seu reajuste tarifário anual de 2022, aprovado pela diretoria da ANEL, na 14ª RPO, realizada em 26 de abril de 2022. De acordo com a resolução logatória nº 3.033, de 2022, o efeito médio percebido pelo consumidor foi de 19,88%. Na sessão de sorteio público ordinário nº 48, de 2022, realizada em 5 de dezembro de 2022, o processo foi a mim distribuído. No dia 18 de abril de 2023, conforme previsto no submódulo 10.2 do PRORET, a proposta do cálculo do reajuste tarifário foi encaminhada pela SGT, então SGT, via e-mail ao Conselho de Consumidores e a Equatorial Alagoas. Em 19 de abril de 2023, por meio da nota técnica nº 77, de 2023, o cálculo da RTA de 2023 da concessionária foi consolidado pela SGT. Em 21 de abril de 2023, por meio da correspondência eletrônica, a Equatorial Alagoas encaminhou o pleito, em que solicitou reconhecimento nas tarifas de componente adicional à parcela B associada à redução do mercado decorrente da micro e mini geração distribuída. É o que basta relatar. A sustentação oral será realizada pelo senhor Carlin Dolins Pereira Filho, representante do Conselho de Consumidores da Equatorial Alagoas. O senhor dispõe de até 10 minutos. Bom dia. Eu queria aqui cumprimentar o diretor Sandoval Feitosa, diretor-geral, diretor Elio Neves, diretor Ricardo Rich, diretor Agnes da Costa, e o diretor relator Fernando Monsen. Aqui é um quadro geral do que é Alagoas. Eu destaco a densidade, é a quarta maior do Nordeste, o que facilita justamente o trabalho, porque é o segundo menor estado do país. O PIB dele é o vigésimo, o per capita é o vigésimo sexto, ou seja, o penúltimo, a expectativa de vida é 21, a alfabetização é o vigésimo sexto, e o IDH é o vigésimo sexto também. Aqui eu coloco Alagoas, como comentei antes, isso facilita inclusive o trabalho pela maior concentração de habitantes ou de consumidores num espaço muito menor. Eu vou ter que correr, porque tenho várias lâminas, desculpe. Aqui o residencial tem um milhão, aqui eu estou com o dado de 2,21 da EPE, que é do anuário, mas como o diretor falou, já tem 1,3, só que desses 1,3, milhões, 41,42% é baixa renda. Tenho que fazer esse registro aqui, por favor. Aqui, esses consumidores, eu faço aqui uma avaliação, 2019, 2020, 2021, e destaco o industrial e o comercial, que ao longo desse período, houve uma queda na parte industrial, de 305 consumidores, e na comercial de 2.362, enquanto os outros todos aumentaram. é só observar aí, que é onde gera emprego, é onde gera renda, foram os dois mais impactados. Aqui eu tenho o DEC-FEC, realmente o trabalho que vem sendo executado lá pela Equatorial, é um trabalho muito interessante, muito bom, tanto é que o DEC, eles entraram em 2019, houve uma queda significativa, e o FEC, inclusive, já está dentro da regulatória. Mesmo com esse DEC, nós observamos aí, a maior reclamação vem da parte dos também das interrupções do fornecimento de energia. 44,4% deve-se justamente à suspensão do fornecimento do fornecimento de energia. E bem aqui, eu tenho as perdas técnicas. Se nós observarmos hoje, a perda técnica hoje já está sendo absorvida pela regulatória, ou seja, lá a empresa não paga mais absolutamente nada, não tem impacto, uma vez que a regulatória está dentro da tarifa, ou seja, a própria tarifa já cobre toda a perda não, a PNT, a perda não técnica. E, com esses dados todos positivos, aqui eu chamo a atenção, interessante aqui, de 2000 até 2008, era a CEA que trabalhava, isso aqui é o IAS, que é a satisfação do consumidor, em 2009 entrou a Eletrobras até 2018 e a Equatorial entrou em 2019 até 2021. Justamente, em 2019 a 2021 houve uma queda na satisfação dos consumidores. Isso se deve muito mais justamente, a gente vai ver mais adiante, ao valor da energia que eles estão recebendo, senão não haveria outra justificativa, uma vez que todos os outros indicadores são favoráveis. E aqui a gente vê o impacto que tem, não só a energia, a energia é esse mais escuro, o azul mais escuro, e os encargos que é esse mais vermelho. Então, ao longo de 2021 a 2022, o que mais prevalece é a cor verde, a cor azul e a cor vermelha. Isso não é só para Alagoas, isso vem acontecendo no setor todo. É o impacto maior, justamente, a compra da energia e os encargos setoriais. E aqui, caso ocorra justamente essa tarifa que está se propondo aí, nós vamos ter, nesses dez últimos anos, a alta tensão, um acumulado de 140,63%, o baixa tensão 113,03%, o efeito médio 121,2% e o aumento da tarifa, houve um reajuste de 217,62%, quando a inflação no período foi de 61,22%. Ou seja, o aumento da tarifa residencial, que é o que mais prevalece lá, são 90,2%, é três vezes e meia maior do que a própria inflação. E aqui, eu fiz uma simulação, esse exercício eu faço sempre, e a gente vai ver que eu estou comparando a tarifa de Alagoas, que hoje é a sétima tarifa do país, está certo? Com a do Paraná, que é a menor tarifa do país. E você vai ver aqui, eu sempre digo, que esse fosso aqui, a tendência é cada vez aumentar ao longo do prazo. Esse exercício aqui, eu tenho feito para vários estados, observando que existe justamente um fosso que vai ser difícil nós recuperarmos lá adiante. Isso tem que ser observado pela ANEL, está certo? Aqui você vê que a Alagoas, que tem uma renda muito menor, ela está crescendo assustadoramente, enquanto o Paraná, que tem uma renda per capita favorável, ele está em um sentido de queda. Aqui nós temos também, em cima da Alagoas, hoje ela é a sétima maior tarifa do país. A se concretizar, essa tarifa que aí está proposta, ela passa a ser a quarta maior tarifa do país. A quarta maior tarifa do país. E veja que situação. Nós temos aqui a renda per capita do estado de Alagoas, é o 26º, é o penúltimo renda per capita desse país, está certo? E aqui, o IDH também é o 26º, é um refleto justamente dessa renda per capita. E aqui eu coloquei, aqui estão todos os estados, está entendendo? Todo o estado do país, aqui nós temos os estados do norte, são sete estados, temos aqui os nove do nordeste, temos aqui o do sul, o do sudeste e o do centro-oeste. Eu fiz aqui um resumo justamente da situação que se encontra hoje o IDH por região, está certo? A gente vai ver aqui, o norte e nordeste, na parte de IDH muito alto, não tem absolutamente nada. Alto tem 5,56% no norte e 1,90% no nordeste. Enquanto justamente aqui, o sul-sudeste, o sul-sudeste, eles têm 60,08% no alto e mais 1,18% e 52,16% no sudeste. Enquanto aqui no baixo e muito baixo do IDH, vejam bem a situação. O norte está com praticamente 43, 44%, se somarmos 39% com mais 4%, e o nordeste com 62%. Enquanto o sul-sudeste tem 0,59% no sul, 4,39% no sudeste e 2,15% no centro-oeste, uma vez que é muito baixo, eles não estão sequer, citados lá. Aqui eu tenho justamente o quadro de Alagoas. Lá tem 112 municípios. Dos 102 municípios, nenhum no muito alto, a capital está no alto, tem em média 31 municípios, 67 municípios são no baixo e 3 municípios muito baixos. Então, é uma cidade, é um estado muito pobre, muito pobre mesmo. Quem chega em Maceió e vê aquela frente, se imagina de uma... Mas quem entrar na cidade vai ver o nível de pobreza que tem aqui, a capital. Eu já entrei também no interior, você não tem ideia do que é a pobreza naquele estado. e aqui nós temos justamente esse preço que está sendo solicitado pela Equatorial, que desenvolve um excelente trabalho lá, quero falar, mas de 2019 até 2022, arrecadou 2,3 bilhões lá, dos 10,5 bilhões do Grupo Equatorial. Ou seja, ela teve uma participação durante esses quatro anos de praticamente 22% de toda a receita que teve a Equatorial lá no estado, dentro do grupo, digo. Muito obrigado. Bem, antes de passar aqui pela Procuradoria, cumprimentar o doutor Carlindo, que conhece bem a regulação e confesso que os dados sociais, econômicos, eles são importantes, mas a ANEL não é responsável por política pública, então são problemas muito maiores do que a nossa abrangência. Muito obrigado. Nossa forma de atuação. Senhor Procurador, por favor. Sem comentários. Bom dia. Obrigado, Procurador Cid. De início, observa-se que o processo foi incluído na pauta da 13ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria, ocorrida no dia 25 de abril de 2023. Oportunidade em que retirei o processo da pauta para maior escrutínio técnico, uma vez que a data de aniversário do reajuste tarifário era apenas em 3 de maio de 2023. Na mesma RPO, ocorrida no dia 25 de abril de 2023, no bojo do processo referente ao reajuste tarifário anual de 2023 da Companhia Energética de Pernambuco, Neoenergia Pernambuco, foi decidido pela diretoria a postergação da vigência das atuais tarifas da concessionária para o aprofundamento das discussões dos efeitos da MMGD na estrutura tarifária para os processos de reajuste tarifário de 2023 pelo prazo de 15 dias. No presente caso, diante do entendimento apresentado por esta diretoria e buscando analisar o pleito apresentado pela gente de reconhecer nas tarifas um componente adicional à parcela B associada à redução do mercado decorrente da MMGD, trago a proposição da postergação da vigência das atuais tarifas de Equatorial Alagoas pelo prazo de 15 dias, alternativamente, a aplicação imediata do reajuste tarifário previsto para vigorar a partir de 3 de maio de 2023. Nesse sentido, é sabido que a evolução da MMGD tem se dado em patamares superiores aos projetados pela ANEL e essa evolução tem afetado as discussões em torno tanto das revisões quanto dos reajustes tarifários das concessionárias de distribuição. As distribuidoras têm trazido da ANEL plate similares observando a particularidade de cada área de concessão para que os efeitos da MMGD possam ser refletidos na estrutura tarifária. Parte desses efeitos podem levar à oneração das tarifas dos consumidores cativos da distribuidora, o que exige a avaliação mais aprofundada pela agência de cada ponto trazido e seus efeitos conjunturais e estruturais na composição da estrutura tarifária, não apenas da ANEL Energia Pernambuco e da Equatorial Alagoas, mas de todas as distribuidoras do país. A ANEL tem avaliado todas as possibilidades de mecanismos regulatórios possíveis de serem aplicados, tanto nas revisões quanto nos reajustes tarifários, de modo a mais bem refletir a atual conjuntura atinente a MMGD e seus efeitos nos consumidores cativos e as concessionárias de distribuição, de modo a minimizar, diluir ou eliminar o impacto tarifário decorrente dessa estrutura. Dessa forma, alinhado ao entendimento desse colegiado, propõe a postergação da vigência das atuais tarifas da Equatorial Alagoas pelo prazo de 15 dias. Assim, devem ser mantidas as tarifas da concessionária definidas pela Resolução Homologatória nº 3033-2022. Diante do exposto, em do que consta dos autos do processo nº 48500-006854-2022-17, voto por prorrogar pelo prazo de 15 dias a vigência de aplicação parâmetros e dispositivos associados das tabelas 1 a 8 da Resolução Homologatória nº 3033-26-2022, de abril de 2022, conforme minuto anexa de Resolução Homologatória ao voto. Em discussão à matéria? Acho que é só fazer aqui, já antecipando a minha concordância com o que está sendo proposto pelo eminente relator, o comentário que fiz ao término da sustentação oral do doutor Carlindo, que, por conhecer muito bem a estrutura tarifária e como é feito os cálculos da tarifa, não há, e aí a ANEL segue estritamente o que é previsto em lei, nenhum condicionante, nenhum aspecto que tenha que ser considerado relacionado a, enfim, condições socioeconômicas, isso é um aprimoramento que cabe ao poder legislativo se entender e legislar. A ANEL deve levar em conta estritamente os parâmetros e os itens que compõem os elementos de custo da tarifa regulada. e aqui vale uma observação, uma decisão que a ANEL tomou ano passado estruturalmente reduz as tarifas do Estado de Alagoas em 3,8%. Então, recomendo ao Conselho que faça gestões junto ao Poder Legislativo para que a decisão da ANEL seja mantida, porque aí sim há justificativa técnica para que a tarifa de transmissão seja reduzida e o seu rebatimento na tarifa de distribuição. Então, esse é o meu comentário. Em votação, a matéria. Eu voto o relator. Eu acompanho o voto do relator. Eu acompanho o voto do relator. Eu também acompanho a proposta de voto do eminente relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu prorrogar pelo prazo de 15 dias a vigência de aplicação parâmetros e dispositivos associados das tabelas 1 a 8 da resolução homologatória 3.033 de 26 de abril de 2022 conforme minuto anexa de resolução homologatória. Este é o próximo item. Doutor Carlindo. O Conselho de Consumidores agradece aí a proposta do diretor-relator. Lembrando que a ANEL ela dirige um veículo que tem mais de 81 milhões de consumidores e que existem dois retrovisores. um do lado esquerdo e um do lado direito. Temos que olhar os dois retrovisores. Não entendi bem o registro mas fica válido. Próximo item. Item 2 processo 48.500 00 29 20 2015 42 Resultado da consulta pública número 82 de 2021 instituída com vistas a obter subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta de revisão da resolução normativa número 696 de 2015 que estabelece critérios e ações de segurança de barragens fiscalizadas pela ANEL em função de alteração da lei 12.334 de 2010 que trata da política nacional de segurança de barragens diretor relator Elvio Guerra em 20 de setembro de 2010 foi publicada a lei 12.334 que estabeleceu a política nacional de segurança de barragens em 15 de dezembro de 2015 foi emitida a resolução normativa 696 que estabeleceu critérios para classificação formulação do plano de segurança e realização da revisão periódica de segurança em barragens fiscalizadas pela ANEL em 1 de outubro de 2020 foi publicada a lei nº 14.066 que alterou a lei 12.334 em 26 de outubro de 2020 após consulta das áreas técnicas a Procuradoria Federal junto à ANEL exarou o parecer nº 325 de 2020 por meio do qual apresentou esclarecimentos a respeito das alterações promovidas pela lei 14.066 e complementaram a análise em 2 de fevereiro de 2021 por meio do parecer número 18 de 2021 em 20 de outubro de 2021 por meio da nota técnica nº 120 a superintendência de regulação dos serviços de geração a SRG e a superintendência de fiscalização dos serviços de geração a SFG ambas com a antiga denominação ainda propuseram abertura de consulta pública para obtenção de subsídios ao aprimoramento da proposta de revisão da resolução normativa 696 em função das alterações na lei 12.374 promovidas pela lei 14.066 em 25 de outubro de 2021 na 42ª reunião sessão de sorteio público ordinário o processo foi distribuído a minha relatoria em 14 de dezembro de 2021 na 47ª reunião público ordinária da diretoria da ANEL foi decidido instaurar a consulta pública nº 82 com duração de 60 dias entre os dias 16 de dezembro de 2021 e 14 de fevereiro de 2022 em audiência pública virtual em 27 de janeiro de 2022 em 19 de novembro de 2022 por meio da nota técnica nº 136 as duas superintendências citadas analisarão as contribuições recebidas na consulta pública em 27 de dezembro de 2022 foi publicado o decreto 11.310 regulamentando os dispositivos da lei 12.334 para dispor sobre as atividades de fiscalização e a governança federal da política nacional de segurança de barragens e instituindo o comitê interministerial de segurança de barragens em 4 de janeiro de 2022 minha assessoria juntamente com a SFG e a SRG receberam a Abrage em reunião virtual em 3 de fevereiro de 2023 a Associação Brasileira de Geração de Energia Limpa Abragel a Associação Brasileira de Geradores de Energia Elétrica Abrage a Associação Brasileira dos Produtores Independentes Apine a Associação Brasileira de PCHs e CGHs Abra PCH e a Associação Brasileira dos Investidores em Autoprodução de Energia Abiape encaminharam parecer jurídico acerca do regime de penalidades e regra de transição em 9 de fevereiro de 2022 solicitei análise da Procuradoria Federal junto a ANEL acerca da manifestação das associações respondido em 23 de março de 2023 em 30 de março de 2023 e 26 de abril de 2023 recebi as associações em reunião é o relatório Procurador Cid por favor Senhor diretor relator as considerações da Procuradoria sobre esse caso sobre o aprimoramento da proposta de revisão da resolução normativa 696 elas já elas constam do parecer 87 de 2023 só enfim naquela ocasião a Procuradoria esclareceu algumas questões que foram apontadas no parecer jurídico dos interessados reforçou o poder de regulamentar a matéria pela ANEL esclareceu algumas questões referentes a matéria punitiva e enfim tudo tudo que tudo considerado o parecer as nossas considerações nós não temos nada a acrescentar nesse momento bom então nós estamos aqui tratando das contribuições recebidas na consulta pública número 82 que se referem a regulamentação a revisão na verdade da resolução normativa 69.6 de 2015 por conta das alterações na lei 12.334 promovidas pela 14.066 e que foram regulamentadas por meio do decreto 11.310 de 2022 para nós entendermos um pouco mais em detalhes aquilo que está proposto no meu voto eu solicitei uma apresentação técnica que será feita pelo Matheus na SRG não é mais SRG mas eu nunca lembro SGM SGM e também acredito que pelo Rafael Evinha da SFT da SFT então Matheus por favor para não ter essa dúvida a gente ainda manteve as letrinhas originais para a gente não cair nesse dilema mas vamos lá essa apresentação vai tentar resumir as contribuições recebidas na consulta pública 82 referente a questão de segurança de barragem acho que vale a pena a gente começar essa apresentação mostrando um pouco do histórico relacionado a questão de segurança de barragem para o setor elétrico ela não começa exatamente com a instituição da lei 12.334 isso já é uma preocupação que acompanha o setor a longa data mas a lei ela cria a política nacional de segurança de barragem então ela é um marco relevante aqui desse processo e a partir dela a gente designou uma resolução específica para tratar desse assunto teve um primeiro momento as resoluções lá do CNRH que direcionaram foram a primeira regulamentação macro do tema e com base nela a gente depois elaborou a resolução do setor elétrico de segurança de barragens que era 696 2015 ele também coincide nesse primeiro momento ali com o rompimento da barragem lá em Mariana a partir daí a gente começa as campanhas de fiscalização acompanhamento específico da questão de segurança de barragens até que tivemos de novo o evento lá de Brumadinho depois o doutor vai poder falar com mais propriedade do que eu tinha acabado de assumir a área no momento então a NEL teve um desempenho de força tarefa para poder atender as preocupações relacionadas ao acidente que aconteceu e acabou culminando depois com a lei 14.066 de 2020 que trouxe alguns outros aprimoramentos em relação ao que tinha sido previsto originalmente o ponto que vale aqui destacar na revisão da lei era um ponto que sempre foi um pouco nebuloso a questão de CGH porque elas não necessariamente são agentes específicos do setor elétrico então ficou um primeiro momento ali não muito claro quem era o fiscal depois com a complementação que veio da 14.066 isso não deixou mais dúvida de fato era do setor elétrico e daí com isso aqui mais ou menos só para a gente ter uma ordem de grandeza de valores a gente tinha uma fiscalização que girava em torno de 800 e poucos empreendimentos e com isso passou para mais de 1.600 então o objetivo da revisão da norma no primeiro momento foi exatamente esse de atender ao que veio de novidade com a lei 14.066 e também alguns aprimoramentos que foram verificados pela área responsável ao longo do tempo de ajustes que seriam necessários e valerem a pena algumas diretrizes que vale a pena a gente mencionar que foram base para poder fazer tanto a proposta original quanto depois a análise das contribuições aqui tem alguns exemplos mas acho que não vale a pena entrar neles é só falar os macros mesmo então a manutenção da redação da lei responsabilidade que estava prevista na lei isso tudo foi mantido acho que aqui vale até para a gente fazer um parêntese que a lei segurança de barragem ela tem muitos itens que são autoaplicáveis só que como ela não é só relativa ao setor elétrico a gente achou que valia a pena desde a origem trazer comandos que estavam previstos na lei para dentro do próprio normativo para dar clareza das obrigações e a intenção que o setor elétrico dispõe sobre esses temas então aqui mais alguns pontos também de manutenção que está previsto na lei que é a relação por exemplo com a questão de infrações e o que a gente não tinha naquele primeiro momento tratado ainda eram alguns itens que dependiam do decreto depois o decreto veio no segundo momento mas a gente entendeu que isso pode ser tratado num momento futuro o que estava originalmente previsto que era principalmente relacionado à questão de ZAS já estava alcançado no nosso normativo depois tive também alguns ajustes que não afetavam muito o mérito mas é a questão mais de redação com isso naquele primeiro momento as contribuições que a gente tinha avaliado estavam seguindo nesse escopo o que estava aceito parcialmente aceito em torno de 36% não a 6,63% e fora do escopo teve muito ponto relacionado à questão de penalidades do entendimento que havia anteriormente depois ele foi avançado depois o Rafael vai poder expor isso de forma mais apurada vamos lá aqui a gente vai fazer um resumo que vale a pena a gente já partindo de alguma medida para o final da proposta para poder fazer esse esclarecimento a gente quando abriu a resolução a gente abriu como uma revisão da resolução 696 então todos os assuntos que estavam sendo tratados dentro desse normativo estavam alcançados dentro dessa proposta mas depois com a questão de consolidação de normativos dentro da agência com base ali no decreto 10139 a gente entendeu que o encaminhamento mais adequado seria a gente migrar a parte principalmente de penalidades para a resolução da agência que trata especificamente desse assunto que é 846 então o conteúdo daquele normativo a gente migrou que ele era na abertura da CP artigo 17A 17P ele foi todo migrado para a resolução 846 e a resolução 696 a gente entendeu também mantendo todo o mérito que estava sendo tratado mas valer uma nova resolução ao invés de ter uma revisão da resolução 696 aprovar uma nova resolução o início de vigência para os dois casos seria a partir de 1º de junho de 2023 e com essa observação então agora vou dividir a apresentação em dois pedaços não relativo especificamente ao que era a 696 os aprimoramentos e que vai se tornar na nossa proposta uma nova resolução e o segundo momento vai ser específico com relação a parte de penalidades então essa primeira metade aqui vamos falar um pouquinho então da questão de zona de autossalvamento mapa de inundações responsabilidades declaração de condição de estabilidade prazo de atendimento da resolução e dependência do decreto do decreto a partir de seguro a gente não está tratando ainda porque ele veio depois que a norma já estava em audiência a gente entendeu que não valia a pena a gente retomar essa discussão pra poder tratar desse item mesma coisa a questão de credenciamento então com relação a questão de zona de autossalvamento pedido era um trecho do Vale de Jusante isso aqui acho que tem um slide específico acho que vou passar pra ele que acho que fica mais fácil de entender então os principais pontos as diretrizes gerais para análise de fiscalização governança política isso aqui também é bastante relacionado ao que está previsto no normativo e a questão da zona de autossalvamento é um item bastante importante que a gente sempre foi uma preocupação dos agentes qual é a extensão e o alcance dessa zona de autossalvamento então a gente procurou tratar e dar bastante clareza com relação a isso inclusive a gente trouxe um trecho do decreto pra dentro do normativo também pra dar mais clareza com relação a zona de autossalvamento acho que é o que eu estou falando aqui nesse slide a questão da da ZAS que ela tinha essa definição a gente usava de modo geral o texto da lei que pretal previsto na lei e os agentes tinham uma demanda lá de a gente incluir a questão de 30 minutos ou 10 quilômetros daí a gente não alterou a redação do que estava previsto na lei mas tratamos disso dentro do ambiente do pai fazendo toda a previsão que precisava ser dado para dar clareza com relação ao objetivo e o propósito da ZAS que é a zona de autossalvamento que é aquela zona onde quem está naquela região tem que se movimentar saber o que precisa fazer se ocorrer um acidente então tem que ter equipamentos sonoros isso tudo previsto na lei e a gente está fazendo também para dentro do normativo com relação ao mapa de inundação essa é uma demanda que já existia no setor desde a origem e ele foi difícil de implementação porque ele estava originalmente previsto para os agentes tentarem desenvolvê-los em conjunto e esse desenvolvimento em conjunto ele não prosperou a gente tinha muita resistência os agentes não conseguiam fazer queriam ter intervenção da ANEL e não tinha dado muita efetividade então a gente está tentando na abertura a gente já tinha feito um encaminhamento que o agente poderia então desenvolver o estudo individualmente acho que eu não deixei claro também para que serve o mapa de inundação vou voltar um pouquinho o mapa de inundação o objetivo dele qual é? se haver um rompimento vamos pegar o exemplo desse desenho que está aqui houve um rompimento na barragem de montante então ele vai criar uma onda de cheias e a gente precisa saber até onde que vai a extensão dessa cheia até para a gente poder definir onde é que as asas todas aquelas questões e a gente precisa saber o que acontece com o empreendimento de jusante na medida que houve o rompimento da usina de montante nesse exemplo que a gente está mostrando aqui precisamos saber se essa usina de jusante ela comporta ou não comporta aquela cheia ou se ela também seria afetada seria o rompimento dela também e o impacto em cascata então o objetivo desse estudo na época original era que eles fizessem esse estudo em conjunto isso não prosperou daí a ideia subsequente que a gente já deu na abertura da CP é que eles façam esse estudo individualmente e a conclusão desse estudo seja encaminhado para o empreendimento de jusante o empreendimento de jusante com as informações que o de montante encaminhou ele atualiza o estudo que ele tinha feito no caso de rompimento da barragem dele e assim sucessivamente ao longo da cascata toda então esse é o desenho que está imaginado e não tem impeditivo para que eles façam isso de forma conjunta eles podem avaliar entre eles e entender a melhor forma de fazer isso mas agora tem uma previsão de que eles podem fazer isso individualmente encaminhar para o empreendimento de jusante e depois eventualmente entender que vale a pena fazer em conjunto fazer esses estudos conjuntamente rateando os custos e também aqui no caso do empreendimento de jusante que a hora que recebe a informação do de montante identificou que o empreendimento dele também não comporta aquela cheia que ele eventualmente vai vir a romper também ele deve ter um prazo adicional um novo prazo para poder fazer a atualização do estudo dele que é o que acabei falando que está nesse slide aqui que é o que a gente tinha aberto na abertura da CP e como a gente fechou a gente tem uma mudança de redação que é para incluir também a questão de amortecimento da onde de cheio e depois o prazo para o agente poder atualizar o estudo caso o empreendimento de montante afete de forma inadequada o estudo dele e também acho que a gente colocou uma previsão de montante também fazer uma interação com o empreendimento de juzante fazer interação com o empreendimento de montante também para poder confirmar que todos eles estão cientes do que precisa ser feito no caso de rompimento de algum deles a inspeção de segurança regular também tem um tratamento que ali estava previsto a questão da declaração de condição de estabilidade da barragem a lei prevê que isso precisa ser feito então a gente também procurou dar um tratamento para que os agentes fizessem no primeiro momento na primeira inspeção de segurança regular essa declaração de condição de estabilidade se não tivesse feito já no período recente para que esse item também constasse dos nossos normativos e não precisava ser feito com uma constância frequente porque o objetivo da declaração de condição de estabilidade é fazer uma vez avaliar ver se de fato as estruturas estão estáveis e a partir daquele momento a gente prevê uma frequência mais ampla a questão do plano de segurança de barragem que estava previsto como a gente está revendo o normativo a gente suprimiu esse trecho que tinha na resolução original naquele quadradinho e deixou só os comandos gerais para ele fazer a primeira atualização depois de 12 meses da aprovação da resolução e depois seguiu os ritos normais que estavam antes previstos originalmente então a gente não teve mudança de mérito só de formato para a questão da atualização do estudo que é um ponto importante da lei exatamente esse a lei 14.066 ela previu novos comandos que precisavam ser incorporados à política de segurança de barragem de cada empreendimento agora aqui são mais itens gerais com relação ao que estava previsto na norma com o que foi ajustado por conta da 14.066 o que eu já tinha comentado lá no comecinho a questão de registro classificação da barragem com a questão da abrangência do DPA um formulário de segurança de barragem com os prazos que já estavam previstos no normativo na abertura a gente não teve muitas alterações com relação a isso e aplicação de penalidades acho que a gente vai discutir um pouco melhor mais para frente que isso aqui foi suprimido publicação do formulário de segurança de barragem tinha esse comando que está ali rachurado que era de qualquer pontuação relacionada a estudos que eu aplicava a gente suprimiu que entendeu que não era necessário é mais um ajuste de redação de um item que não tinha muito mérito inspeções de segurança também o empreendedor deverá tratar e dar encaminhamento adequado antes estava que ele era obrigado a cumprir mas ele como é o responsável ele tem que avaliar a melhor forma de fazer atender o que está previsto nas inspeções sobre a responsabilidade dele e depois também tem um ajuste de prazo para a inspeção de segurança regular de quando é que tem que entregar o relatório e a mesma coisa para a inspeção de segurança especial que o prazo para ele mandar era de 5 mudou para 10 dias informações de ocorrências que estava previsto na CP e a gente acrescentou um parágrafo para o que os agentes tinham solicitado um tratamento diferenciado a gente falou não, vamos manter o mesmo comando que estava previsto na lei mas o ponto que vocês estão trazendo a gente acrescenta um artigo específico que era aquela questão ali das demais autoridades estabelecidas no plano de comunicação do pai também poderão ser comunicadas nos termos do parágrafo 3º deste artigo a critério do empreendedor conforme estabelecido no pai porque aquela redação que está ali daquele parágrafo 3º ela foi baseada no que está previsto na lei então a gente não alterou mas incluiu o que a gente tinha solicitado alguma sugestão com isso eu vou passar para o Rafael continuar a parte de penalidades obrigado bom dia a todos presentes a todos que nos acompanham felicitar o Matheus pelo aniversário dele que é hoje também bom a apresentação do Matheus ela se concentrou naquilo que foi encaminhado quando o processo veio a primeira vez para a reunião pública naquela oportunidade então as associações de geração apresentaram um parecer jurídico o que motivou a retirada do processo da pauta e uma análise no âmbito da relatoria do diretor Elvig mas que contou com a participação também das áreas técnicas bom o parecer jurídico ele realmente se concentrou no capítulo relacionado a penalidades que trazido pela pela proposta e eles essencialmente pediram alinhamento dos percentuais das multas como está definido na lei do setor elétrico 9427 porque a proposta inicial ela trazia um alinhamento com a lei de segurança de barragens trazida pela 14066 que alterou a 2334 é só um slide para concentrar de forma bem simplificada o que foi solicitado e o que a gente entendeu como encaminhamento que está bem alinhado com o parecer da procuradoria no artigo 45E aqui trata da questão da advertência então as associações solicitaram por meio do parecer que qualquer infração ou não formidade identificada ela deveria ser primeiro aplicada na advertência para depois se aplicar uma multa impossibilitando a área técnica a área de fiscalização de aplicar uma multa em alguma situação o parecer jurídico da nossa procuradoria entendeu que não que a depender da não conformidade cabe sim a aplicação da multa pecuniária sem que haja necessidade de aplicar uma advertência então a gente está colocando o artigo 45E nesse sentido com o texto alinhado bem alinhado com a advertência que já está na própria 846 então a gente está só repetindo o texto e colocando a questão que se aplica as não conformidades da lei 2334 e a nova resolução que vai tratar da porque na verdade as penalidades elas estão alterando a 846 então aquelas não conformidades que estão na nova resolução de barragens no artigo 45G a gente está suprimindo então o grupo 3 que é o grupo que a gente estabeleceu até 12% porque na lei traz uma possibilidade de multas de até 2 bilhões de reais então a gente na verdade 1 bilhão de reais então o parecer jurídico apresentado pelas associações solicitaram supressão desse item porque eles entendem que caberia inicialmente um decreto presidencial para regulamentar esse ponto nossa procuradoria também entendeu nesse sentido de que existe uma necessidade de um decreto presidencial regulamentando para que só então a gente enquanto agência reguladora possa regulamentar então até que se isso aconteça a gente está suprimindo então estabelecendo dois grupos de multa grupo 1 até 1% e grupo 2 até 2% alinhado com a regra do setor elétrico houve também uma contribuição com relação à tipificação as associações pediram um esclarecimento um pouco melhor na redação para não deixar muita dúvida com relação ao que estava escrito então aquilo que estava no âmbito do grupo 3 foi trasladado agora para o grupo 2 e está presente lá no parágrafo 2 o primeiro item não foi modificado ele só está saindo do grupo 3 e indo para o grupo 2 e no grupo 2 a gente está deixando mais claro o que seriam as ações que lá estavam ações necessárias e que estava muito genérico então a gente colocou aqui ações operativas de manutenção e de conservação adequadas à segurança da barragem do mesmo modo no inciso 3 a gente está suprimindo a palavra informações porque ela já está inserida na tipificação do grupo 1 então o inciso 3 passa a ter uma redação deixar de prover ou manter recursos necessários à garantia da segurança da barragem de modo geral seria essa apresentação muito obrigado bom quero agradecer então a apresentação feita pela SGM com feitas pelo Mateus aniversariante do dia parabéns Mateus não só pela apresentação mas também pelo aniversário também agradecer ao Rafael pela objetividade de ambos nós estamos tratando aqui de um assunto extremamente relevante que é a questão de segurança de barragens que se houver um um acidente isso pode provocar perdas grandes perdas então aqui nós estamos regulamentando aquilo que está na lei obviamente e um dos pontos mais importantes foi a questão trazida pela área técnica em relação ou pelas áreas técnicas em relação à penalidade que foi um ponto importante que quando nós iniciamos a audiência a consulta pública também foi tratada na audiência nós estávamos tratando de uma forma diferente mas retroagimos inclusive por conta da manifestação das associações mas também do parecer da procuradoria e aguardando aí sim uma regulamentação da lei pelo poder executivo que precisaria da publicação de um decreto para que a gente aí sim aplique aquilo que está na lei e estamos trazendo para a regulação setorial a aplicação de multos como ressaltou Rafael de um e dois por cento diferente daquilo que tínhamos colocado inicialmente então esse é o ponto talvez nos pontos principais e esse processo inclusive esteve na pauta e por conta dessas manifestações eu entendi que haveria necessidade de uma nova análise fizemos isso e tivemos aí o parecer favorável ou melhor o parecer da procuradoria encaminhando na mesma direção que estamos trazendo agora na proposta de regulamentação claro que o histórico que foi apresentado pelo Mateus importante histórico nós tivemos dois eventos graves e trágicos o caso de Mariana e depois o caso de Brumadinho como bem lembrou Mateus na época eu estava na superintendência de fiscalização de serviços de geração quando ocorreu aquele acidente trágico que vitimou centenas de pessoas e foi o que motivou inclusive a revisão da lei 12.334 e com a publicação posteriormente da lei 14.066 então acho que é um fato que marcou muito o setor não só o setor elétrico mas o setor elétrico principalmente porque havia uma percepção de que as barragens do setor elétrico eram muito parecidas com as barragens de mineração o que depois nós conseguimos mostrar a ANEL conseguiu mostrar e não é assim então embora com com bastante segurança a construção das barragens do setor elétrico ainda assim elas não estão livres totalmente livres de algum acidente por conta disso há necessidade de uma atenção especial dos agentes que têm usinas hidrelétricas em relação à estabilidade das barragens e a segurança de um modo geral então acho que a regulamentação ela vem no sentido de promover essa trazer essa segurança e quero cumprimentar aqui todos os que se envolveram inclusive as associações porque realmente é algo extremamente relevante eu vou dispensar a leitura da fundamentação porque tudo que está nela foi esclarecido aqui em detalhes na apresentação técnica e pedindo licença à diretoria eu vou passar diretamente ao dispositivo diante do exposto do que consta nos autos do processo 48.500 00.29.20.2015.42 voto por aprovar a resolução normativa com vista a estabelecer critérios e ações de segurança de barragem fiscalizados pela ANEL em função de alteração da lei 12.334 de 2010 em substituição à resolução normativa 696 de 2015 aprovar a resolução normativa alterando a resolução normativa 846 de 11 de junho de 2019 e determinar que a superintendência de regulação de serviços de geração agora SGM e a superintendência de fiscalização de serviços de geração agora SFT analisem e apresentem proposta de normativo dando tratamento à exigência de calção seguro fiança ou outras garantias financeiras ou reais que trata o parágrafo segundo do artigo 17 da lei 12.334 de 2010 eu voto em discussão a matéria só tenho breves observações acho que a gente discutiu bastante da última vez que foi pautado mas achei o encaminhamento realmente bastante diligente e eu me lembro justamente que a discussão maior era sobre as nossas competências então acho que foi bom o reexame da questão bem também parabenizar o Matheus pelo trabalho e também pelo aniversário de hoje felicidade muita saúde e muita realização pessoal e profissional também parabenizar o Rafael pelo trabalho e nesse momento aqui também parabenizar as lideranças das unidades que trataram esse tema quando esse tema veio pela primeira vez assim na realidade quando ele surgiu ele foi um tema que a gente se assustou bastante como toda a sociedade porque no primeiro momento essas mais de 1.600 barragens que possuem de alguma forma algum aproveitamento hidrelétrico se elas teriam o mesmo nível de risco das barragens de mineração que aconteceu foi provado e comprovado na discussão tanto legislativa como também técnica regulatória que a estrutura técnica dessas barragens do setor elétrico é completamente diferente dessas barragens de mineração tecnologicamente falando pouco registro de eventos no setor de energia do setor elétrico exatamente porque construtivamente elas são diferentes e eu diria até que a própria cultura do setor elétrico regular fiscalizações constantes um setor que foi durante muito tempo pelo menos nos últimos 25 anos o que tem algum aproveitamento hidrelétrico tem fiscalização seja diretamente pela ANEL como também pelas agências estaduais conveniadas e se mostrou ao longo desse período que a realidade nossa ela é diferente da realidade do setor de mineração então só fazendo aqui o tem um comentário específico para fazer eu já faço aqui na sequência só uma dúvida diretor as recomendações da procuradoria foram acatadas plenamente então basicamente era esse último ponto de observação e aqui tá bem é isso não é isso acho que o comentário final era de dizer que houve uma maturidade muito grande ao longo da discussão desse tema tanto no parlamento como também aqui internamente da NEL que se conseguiu separar perfeitamente o que é razoável que é possível e o que é de obrigação dos agentes do setor de energia sem ao mesmo tempo onerar excessivamente o custo administrativo de pequenas barragens para que claro obviamente isso não traga um custo maior ao consumidor final de energia elétrica então parabéns a todos pelo trabalho já antecipo também a minha concordância com a proposta de voto trazida em votação eu voto com o relator eu também voto com o relator eu acompanho o voto do relator eu também acompanho a proposta de voto do eminente relator e proclamo que a diretoria da ANEL decidiu por unanimidade aprovar resolução normativa com vistas a estabelecer critérios e ações de segurança de barragens fiscalizadas pela ANEL em função da alteração da lei 12.334 de 2010 em substituição a resolução normativa 696 de 2015 aprovar a resolução normativa alterando a resolução normativa 846 resolução de penalidades de 11 de junho de 2019 e por fim determinar a SGM superintendência de regulação dos serviços de geração e de mercado e a superintendência de fiscalização técnica dos serviços de transmissão distribuição e geração que analisem e apresentem proposta de normativo dando tratamento a exigência de calção seguro fiança ou outras garantias financeiras ou reais de que trata o parágrafo segundo do artigo 17 da lei 12.334 de 2010 próximo item senhor secretário item 4 processo 48.500 0.37 95 2020 55 e vários outros assunto recurso administrativo interposto pela renova energia SA em face dos despachos número 363 de 2021 e 374 de 2021 emitidos pela superintendência de concessões e autorizações de geração que indeferiram a solicitação de emissão de despachos de recebimento do requerimento de outorga DRO para as centrais geradoras eólicas e fotovoltaicas diretor relator Sandoval Feitosa e diretor do pedido de voto vista diretor Elvio Guerra Eu estou com um probleminha aqui na abertura do voto pelo sistema mas eu vi aqui que a nossa equipe já colocou na tela então eu vou ler a partir da tela em 11 de fevereiro de 2021 por meio do despacho número 363 a 37 dos despachos 363 a 374 de 2021 a superintendência de concessões e autorizações de geração SCG agora SCE já vou aqui também felicitar pela Thais que está aqui presente pela agora como superintendente adjunta da área indeferiu então a SCG agora indeferiu a solicitação da Renova Energia SEA de emissão de despacho de registro do requerimento de outorgo DRO para 153 centrais geradoras eólicas e 10 centrais geradoras fotovoltaicas visando a produção independente de energia elétrica em 22 de fevereiro de 2021 a Renova protocolou o recurso administrativo contra os referidos de despachos em 18 de março de 2021 por meio da nota técnica número 147 em série de juízo de reconsideração a superintendência manteve a decisão proferida encaminhando o processo para a diretoria para análise do recurso interposto em 3 de agosto de 2022 a Renova apresentou proposta de redução pela metade do escopo dos pedidos de DRO em 23 de agosto de 2022 o processo foi incluído na pauta da 31ª reunião ordinária da diretoria da ANEL ocasião em que solicitei entrevistas para melhor avaliar o encaminhamento proposto em 7 de outubro de 2022 realizei reunião com a própria Renova em 7 de outubro de 2022 por meio do memorando número 316 solicitei à superintendência de fiscalização de serviços de geração SFG informações sobre a implantação e operação das centrais geradoras geradoras já autorgadas a Renova ou a empresa sobre o seu controle acionário respondido em 19 de outubro de 2022 em 11 de novembro de 2022 a FAT empreendimentos imobiliários limitada AGP só só floresta limitada Dionísio Borges da Silva e Adesilza Marques da Silva representados pela Pavone advogados e associados informaram sobre distratos nos contratos de arrendamento da área necessária à implantação do complexo eólico que inviabilizaria a implantação das usinas no layout apresentado nas fichas técnicas que requereram o DRO em 21 de novembro de 2022 por meio do ofício 202 solicitei manifestação da Renova acerca da denúncia apresentada pela FAT que foi respondido pela empresa em 1º de dezembro de 2022 em 15 de dezembro de 2022 recebi o escritório de advogados que representam as empresas e as pessoas citadas em reunião virtual em 29 de dezembro de 2022 por meio do ofício número 252 determinei que a Renova apresentasse a localização e os layouts dos parques do complexo Barra que são objeto do requerimento de emissão de DRO nos termos da carta RNV 20 de 3 de agosto de 2022 e os respectivos contratos de arrendamento em 10 de janeiro de 2023 a Renova apresentou as informações requeridas em 7 de março de 2023 o escritório de advogados informou que não houve pleno atendimento da determinação e que a Renova deixou de comprovar o direito de posse sobre os imóveis que julga imprescindíveis ao complexo eólico Barra e que a Renova incluiu indevidamente o projeto eólico Barra e números no projeto Barra e números imóveis com os quais nunca possuía possuiu ou não mais possui relação negocial o relatório Procuradoria Senhores diretores em dezembro de 2020 a Procuradoria emitiu um parecer direcionado ao processo da Renova e que continua atual na presente situação no parecer 381 de 2020 que é da minha lavra inclusive nós registramos que o processo de obtenção de autorga ele não é um fim em si mesmo e que a ANEL deve ponderar a viabilidade dos DROs requeridos vis-à-vis o prejuízo potencial dos DROs aos serviços de energia elétrica com isso nós reforçamos a autorização legal da ANEL para não emitir DROs quando houver indícios de que o seu titular poderá utilizá-lo para desestimular inibir ou impedir a iniciativa de outros interessados o que constava da antiga resolução 876 ou quando o histórico do interessado sugerir a inviabilidade do futuro empreendimento ou prejuízo ao interesse público portanto na presente situação a ANEL tem discricionariedade técnica para decidir pela emissão ou pela não emissão dos DROs conforme entenda pelo que seja melhor para o interesse público considerando o histórico da interessada esse é o ponto Obrigado Cid Trata-se do recurso administrativo interposto pela Renova Energia em face dos despachos 363 a 374 de 2021 que indeferiram a solicitação de emissão de despacho de registro do requerimento de outorga o DRO para 153 centrais geradoras eólicas e 10 centrais geradoras fotovoltaicas desse processo foi distribuído ao diretor Sandoval de Araújo Feitosa Neto na época como diretor e não como diretor geral e pautado na 16ª reunião pública ordinária da diretoria de 10 de maio de 2022 ocasião em que o diretor Efraim Pereira da Cruz pediu vistas do processo após o fim do mandato do diretor Efraim sem que o pedido fosse de vista tenha retornado para a deliberação da diretoria os processos foram novamente pautados na 31ª reunião pública da diretoria de 23 de agosto de 2022 nessa reunião os processos retornaram para a deliberação com o encaminhamento proposto pelo diretor relator original de conhecer e negar provimento ao recurso interposto pela Renova naquela oportunidade solicitei vistas do processo ou dois processos para afirmar minha convicção quanto ao encaminhamento proposto principalmente considerando a informação apresentada pela Renova durante a deliberação do processo que havia reformulado seu pedido original reduzindo pela metade o escopo do requerimento da autórica o pedido original da Renova analisado pela SCG e pelo diretor relator refere-se a solicitação de emissão de DRO para as 153 eólicas e fotovoltaicas totalizando um pouco mais de 5 mil kilowatts de potência megawatts de potência instalada o pedido foi indeferido pela SCG com fundamento no artigo 10 no artigo 16 da resolução 876 de 2020 que determina que o histórico do interessado deve ser examinado quando dá análise dos pedidos de autorização a época foi considerado no histórico da reserva da Renova que ela é a controladora de 46 sociedades de propósito específico para as quais a superintendência de fiscalização dos serviços de geração emitiu termos de intimação propondo a revogação das autorizações e a suspensão temporária do direito de contratar para 20 dessas outorgas a diretoria decidiu pela revogação para as demais 76 outorgas ainda que tenham sido arquivados os termos de intimação com vistas a revogação encontravam-se em instrução na SFG a aplicação das penalidades previstas nos editais do leilão de reserva de 2013 e 2014 além disso a instrução da área técnica apontou que a Renova está em recuperação judicial restando dúvida quanto a capacidade financeira para o cumprimento das obrigações decorrente da autorização das 163 novas centrais geradoras tais como aporte de garantias compra de equipamentos contratação de pessoal e captação de recursos com base nessa constatação a SCG indeferiu a solicitação da Renova e resignada a empresa protocolou recurso administrativo face a decisão da SCG do qual foi submetido a análise da diretoria na avaliação do recurso interposto o diretor relator original reforçou os argumentos já apresentados pela área técnica destacando que ao solicitar DRO para 163 usinas com capacidade instalada total superior a 5 gigawatts estima-se que o investimento necessário é da ordem de 22 bilhões de reais considerando o expressivo montante de recursos financeiros necessário à implantação dessas usinas o relator concluiu que não era razoável presumir que uma empresa que se encontra em recuperação judicial em razão de evidente dificuldade financeira seja capaz de desenvolver essa quantidade de projetos com um elevado volume de investimentos previstos sobre esse ponto destaco que no período em que o processo esteve sob o pedido de vistas do diretor Efraim na época a Renova reformulou seu requerimento reduzindo para metade o escopo do seu pedido de autórgama foi considerado esse novo pedido que entendi necessário foi considerando esse novo pedido que entendi necessário aprofundar minha avaliação acerca do recurso da Renova em carta protocolada em 3 de agosto de 2022 a empresa informou que estava retirando retificando seu pedido original de forma a manter somente o requerimento ou os requerimentos de autórgama dos complexos eólicos Cordilheira dos Ventos Mina de Ouro Fase C Graúna Barra e Tupamama cuja potência instalada totalizaria totaliza pouco mais de 2,5 gigawatts posteriormente ao pedido de vista de reunião a Renova reforçou a proposta de redução do escopo do seu pedido original e apontou que houve entrada de um novo acionista controlador na empresa a AP Energias Renováveis FIPM Fundo de Private Equity gerido pela Angra Partner que também possui a prerrogativa de atuar como provedor de capital para a retomada das atividades de desenvolvimento e de implantação de novos projetos da empresa esse é o que é um ponto importante nessa na revisão que fiz do processo além disso a Renova observou que renunciou ao direito de recorrer das penalidades referentes aos empreendimentos que comercializaram energia no ACL tendo quitado todos os débitos e que todas as usinas que comercializaram energia no ACR já teriam entrado em operação ao longo de 2022 com base nessas novas informações consultei a área de fiscalização de geração sobre a situação atual dos projetos otorgados a Renova ou a empresa sob seu controle societário em resposta a superintendência informou que estão sob o controle da Renova 29 otorgas de geração dessas três são pequenas centrais hidrelétricas as PCHs Cachoeira da Lixa Colino 1 e Colino 2 que se encontram em operação desde 2008 as demais 26 usinas fazem parte do complexo eólico Alto Sertão 3 fase A dessas 26 em que pese configure-se um atraso na implantação superior a 5 anos 18 estão atualmente em operação comercial e as outras 8 estão em operação em teste tendo sopesado as novas informações apresentadas pela empresa e pela área técnica firmei entendimento diverso quanto ao encaminhamento proposto pelo relator original razão pela qual encaminha o voto divergente propondo deferir parcialmente o pleito da interessada com o devido respeito ao relator original o cerne do interferimento dos DROs é o histórico da empresa no desenvolvimento dos processos de outorga e dúvidas quanto à capacidade financeira da empresa em vista de sua recuperação judicial sobre o histórico a empresa desalegou que não caberia a aplicação do artigo 16 da resolução normativa 876 de 2020 para a emissão dos DROs no entanto da mesma forma que o relator não reputo razão a interessada nas alegações de que não caberia análise do histórico na fase de emissão dos DROs o DRO é o primeiro documento emitido em processos de outorga de autorização desse modo a ANEL não pode se furtar de analisar o histórico do interessado sob o risco de afrontar o disposto no artigo 16 citado no entanto a análise do histórico não deve ser uma fotografia estática de um período deve considerar também a evolução da empresa no desenvolvimento dos seus processos de outorga é fato que a renova enfrentou dificuldades e atrasou consideravelmente a implantação de vários de seus projetos tendo inclusive vários outros deles sido revogados pela ANEL no entanto ao longo da discussão dos processos da ANEL a renova demonstrou estar superando as dificuldades na implantação dos projetos que ainda estão otorgados a situação atual revela que todas as usinas otorgadas a renova estão em operação não restando mais projetos com obras não iniciadas ou atrasadas sobre a recuperação judicial o relator consignou em seu voto ponto que me alinho a ele de que a capacidade financeira da empresa será devidamente avaliada no momento da emissão da outorga e não na emissão do DRO por meio da apresentação de garantia de fiel cumprimento ademais a recuperação judicial é medida que tem por objetivo viabilizar a superação da crise econômico-financeira do devedor permitindo a manutenção da fonte produtora do emprego dos trabalhadores dos interesses dos credores e ainda a preservação da empresa de sua função social estimulando a atividade econômica e evitando a falência e no caso da renova a emissão desses novos DRO estão contemplados no plano de recuperação judicial como um dos pilares do suegimento da empresa sendo o desenvolvimento desses projetos um componente assumido em juízo pela empresa perante os credores além disso destaco a informação apresentada acerca da empresa a entrada de um novo sócio na empresa o que reforça o avanço na solução da recuperação judicial esse novo sócio passa a ser inclusive o controlador da empresa adicionalmente o fato de que os DROs tem vigência de um ano reforça a proposta que encaminham nesse voto logo caso a renova não demonstre estar empreendendo os esforços necessários para implantar os projetos esses DROs não devem ser renovados por fim acerca da denúncia apresentada pelos proprietários de terra citados no relatório sobre distratos nos contratos de arrendamento da área necessária implantação do complexo eólico barra que é um dos complexos um dos conjuntos de eólicas que estão sendo solicitados os DROs a renova ainda não conseguiu demonstrar que dispõe da propriedade ou a posse direta das áreas necessárias à implantação dessas centrais geradoras dessa central gerador desse complexo na realidade dessa forma considerando a divergência entre a renova e os proprietários das terras acerca da vigência e legalidade dos contratos de arrendamento os pedidos de DRO para as eólicas do complexo barra devem ser indeferidos uma vez superada essa questão a renova poderá requerer novamente a emissão de DRO posto isso não vejo óbices a emissão do despacho de DROs para a renova referente aos complexos eólicos Cordilheira dos Ventos Mina de Ouro Fase C Graúna e Tupamama a exceção das eólicas do complexo barra uma vez atendidos os requisitos estabelecidos na resolução normativa 8.4.5 de 2019 passo ao dispositivo diante do exposto e considerando o que consta nos processos citados voto por conhecer e no mérito dar parcial provimento ao requerimento administrativo interposto pela Renova Energia S.A. em face dos despachos 3.6.3 a 3.7.4 de 2021 e determinar que a Renova apresente a superintendência de concessões permissões e autorizações do Serviço de Energia Elétrica S.A. os requisitos previstos no anexo 1 da resolução normativa 8.7.6 para fins de emissão dos despachos dos DROs referentes às eólicas dos complexos eólicos Cordilheira dos Ventos Mina de Ouro Fase C Graúna Tupamama e a exceção do complexo Barra é o voto Bem antes de iniciar aqui a discussão eu vou pedir ao secretário geral que coloque uma questão relacionada ao processo de votação uma vez que há alguns diretores aqui que já votaram e há uma questão do pedido de vista de um voto subsistente então primeiro antes de passarmos para a discussão da matéria propriamente dita eu peço que o secretário apresente essa questão de forma Bem eu entendo que o voto permanece subsistente quando o pedido de vista portanto na época da ocasião em que houve pedido de vista o diretor já como se declarou suspeito então a diretora Agnes está perfeitamente habilitada a votar nesse processo já entendo que o diretor Ricardo Tille não vota nesse processo uma vez que o voto que ensejou o pedido de vista foi proferido pelo diretor Sandoval Essa é uma questão de ordem interessante que é acho que o juiz de valor que quem tem que entender se há um pedido subsistente quem tem que entender é a diretoria não é a secretaria geral acho que tem que ser apreciado pela diretoria e o pleito Antes também de entender qual que é a razão de manter o subsistente não é? Não isso eu vou chegar lá primeiro a razão é que entendo que o voto do relator não pode ser alterado se não for acatado o pedido feito pela parte que é a subsistência e já adiantando entendo que houve o pedido de subsistência e que existe motivo para isso o voto do voto vista traz uma componente de fatos novos que no meu entender enseja sim o objeto da subsistência do voto anterior só assim deixa eu só entender diretor porque eu entendi a manifestação do secretário-geral mas eu entendi que tem a possibilidade a partir do que a SGE está colocando de manter o voto do diretor-relator mas eu não estou conseguindo compreender a razão do porquê seria mantido a luz do entendimento que está sendo trazido no voto do diretor Elvio eu me recordo essa eu acredito que foi a segunda reunião pública que eu participei e a época até para mim no primeiro momento aquele pedido de 5,5 giga e a redução para metade para 2,7 giga seria apenas uma redução do escopo ao tempo daquela deliberação que eu acredito que foi em dezembro o mérito não estaria alterado foi 23 de agosto mas nesse momento pelo que eu estou entendendo do voto do diretor Elvio nós temos não só a redução do escopo dos 50% como nós também temos um outro ator que assumiu o controle ele não é mais um apenas um acionista ele assumiu o controle da empresa assumiu o controle acionário de maneira que aquela premissa lá atrás de o histórico do agente mereceria até eventualmente ser reavaliada porque apesar de ostentar o mesmo nome quem está à frente é um outro acionista e nesse momento dá para ver que efetivamente algumas situações concretas se perfectibilizaram por exemplo entrar na operação de alguns ativos em 2022 que estavam contratados em leilão da mesma maneira a renúncia a qualquer discussão de multa no ambiente de contratação livre então eu acredito que a gente tem que debater mas eu queria entender frente a esses argumentos que estão contidos no voto porque o entendimento da Secretaria Geral de manutenção do voto relator original isso que eu não entendi deixa eu só colocar a minha posição na minha visão a partir do momento que houve um pleito não cabe a Secretaria fazer esse juiz de valor esse juiz de valor tem que ser feito pelo colegiado a luz do regimento a Secretaria Geral ela apenas espelha o que está no regimento então eu não entendo e claro é uma opinião que tem que ser também observada porque cada unidade organizacional tem suas competências e a competência da Secretaria Geral é fazer cumprir organizar as reuniões e tudo mais mas assim no ponto eu queria dizer o seguinte aquela matéria que foi julgada no voto anterior aquele voto não pode ser alterado em absoluto então eu ocasionalmente estou aqui como diretor geral mas se não tivesse e o meu voto quanto diretor fosse desconsiderado eu não acredito que há mandato de nenhum diretor aqui para desconsiderar um voto que foi proferido por um diretor indicado pela presidência da república sabatinado pelo senado federal fazer uma consideração diretor nós também devemos respeitar os nossos precedentes em dezembro teve um para um lado e para o outro tivemos infelizmente aconteceu isso aconteceu um voto que eu eu aceitei a a não subsistência do voto concordo não não e teve outro caso que eu mantive inclusive o voto como diretor geral a gente pode a minha discussão não é quanto a possibilidade de alguém que estava na condição de diretor assumindo a diretora geral votar no passado e no presente não é isso no caso da foi de relatoria do diretor Elvio em dezembro daquela PCH partura e generoso foi um voto que o diretor Elvio encaminhou teve o acompanhamento eu abri uma divergência teve um encaminhamento do diretor jacomo e teve um encaminhamento do diretor ricardo então ficou acompanhando o voto do diretor Elvio o ricardo Chile e acompanhando a divergência que eu apresentei o diretor jacomo teve pedido de vista do diretor geral ao longo do tempo situações fáticas aconteceram que ensejaram até o reconhecimento da perda de objeto e naquele momento nós acompanhamos esse voto de perda de objeto ou seja a despeito de indicação do presidente da república a despeito de qualquer coisa do mandato de qualquer diretor a situação fática mudou de tal maneira que tivemos que reconhecer a insubsistência do voto e em reconhecendo a insubsistência do voto não acompanhamos a lógica do encaminhamento original eu acredito que aqui é a mesma questão mas eu repiso eu não estou entendendo qual que é o motivo de nós estarmos entendendo que o voto se mantém porque efetivamente nós teremos que para entender que se mantém afastar o que seria o eventual fato novo eu não estou vendo isso perfeito então agora eu entendi a fala concordo nela em partes mas apenas lembrando nós temos aqui um lapso entre um diretor que assumiu tinha um cargo e assumiu outra posição no colegiado mas a despeito disso o que nós temos assentado no colegiado é uma vez o processo sorteado para um diretor aquele diretor é o juiz natural outro diretor pede vistas é natural não tem nenhum problema mas esse diretor deve se aprofundar nos termos da vista porque se for assim imagino um processo sorteado para você e eu peço vista e começo a gerenciar outros pedidos estranhos ao pedido de vista então o que eu quero colocar com relação àquele pedido de 5.15 giga naquelas condições que não há havia um juiz natural naquele momento e houve um julgamento até o momento que não se encerrou porque houve um pedido de vista agora nós tivemos dois fatos que não estavam a conhecimento do colegiado naquele momento que é o novo sócio que ingressou no pedido como também a questão da redução da potência então entendo que nós temos um outro julgamento aquele julgamento com relação aos 5.5 giga ele se encerrou se encerrou na medida que vou explicar diferente eu não me manifestei à época com relação aos 1.1 giga aos 2.7 giga e nem também com relação ao novo sócio é um fato novo que não estava naquele julgamento mas esse é o motivo da subsistência do voto então mas veja aquele voto de 5.5 giga ele permanece aquela análise foi mas ele perde ele perde efeito devido ao fato novo conforme o precedente que o doutor Fernandes trouxe aí vai se desconsiderar por exemplo o voto que naquele momento negou o pedido não aquele voto na minha visão é essa é a função da subsistência do voto anula zera o julgamento eu penso diferente pode perguntar a secretaria se eu estou me enganando mas se a ideia do fato novo é trazer uma nova apreciação da diretoria com os novos fatos e aquele fato ali aquele fato se fez no tempo o voto não foi promulgado esse voto não tem valor jurídico o voto de 5.5 giga ele tem até o momento veja ele tem até o momento um voto contrário na realidade 2 que o Fernando também julgou naquele momento a Agnes não julgou e o Evo pediu vista ela pode votar agora correto pode votar agora como também o Fernando pode manter ou alterar o seu voto e o Evo no caso está alterando o seu voto a partir do momento na minha visão se for declarado por essa diretoria que existe fato novo o julgamento começa novamente e aquele 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 voto tanto o seu quanto o do Fernando ou do Jaco o Jaco não votou perde o efeito e o processo traz o voto de condução do doutor Evo para ser apreciado pela diretoria entendo assim se eu estiver entendendo equivocadamente essa linha daí que eu entendo até porque vamos admitir que fosse mantido o encaminhamento em relação ao pedido originário de 5,5 giga isso faz sentido para a gente? Não então se aquilo que originalmente ele pediu não corresponde mais ao interesse econômico dele como que nós vamos regular um setor dizendo não para um pleito de 5,5 giga na realidade ele customizou o pedido ele observou que eventualmente alguns pontos poderiam ser aprimorados fez com que fosse obtido capital novo buscou um novo controlador fazendo com que aquele pedido de 5,5 giga ele não faça mais sentido para ser apreciado pelo colegiado hoje o que nós temos é efetivamente um voto em relação a 5,5 giga mas todo um outro novo pedido com toda uma nova condição de contorno e com situações em que aquele tempo histórico do agente ia num caminho que poderia fazer com que fosse negado DRO mas que dá para ver que entrou em operação em contrato de leilão toda a situação jurídica e fática mudou por isso que eu entendo o voto existiu mas é justamente por isso que nós podemos aqui entendendo que é um fato novo que a situação jurídica mudou tornar insubsistente e em tornando insubsistente a luz dos argumentos que estão sendo colocados no voto do diretor Elvio se não fosse assim você imagina o seguinte o voto traz fatos novos que você não poderia apreciar nem eu se o voto se você não poderia manifestar nem eu sobre o voto em não sendo declarado insubsistente o voto anterior só há manifestação o Fernando poderia efetivamente mudar o voto dele e se manifestar porque o Jaco não manifestou e agora impedir que a gente se manifeste de um voto entendo que se não tivesse fato novo eu está certo aí vale a cadeira o fato foi apreciado agora entendo o fato novo como impedir de a gente se manifestar sobre essa condição nova que é apresentada aqui por isso que eu continuo entendendo que o Francisco dessa forma eu acho que não tem problema eu acho que é um fato novo são elementos novos então eu acho que a gente pode considerar que é um novo pedido então eu não apenas não colocaria e aí eu faço questão que não seja colocada a gente pode discutir um pouco mais isso mas não é que o voto é insubsistente o voto está lá ele manifestou-se naqueles exatos termos e ele não pode ser desconsiderado o que eu estou considerando que é um novo pedido aí sim o diretor Ricardo se manifesta no novo pedido não naquele pedido aquele pedido ele o agente mudou como o Fernando trouxe o efeito útil desse é o mesmo é o mesmo mas apenas eu não queria que entrasse uma jurisprudência de desconsiderar o voto de um diretor e eu não estou falando isso porque eu estou aqui pode ser qualquer um de vocês no futuro então o voto permanece como está no entanto há um novo pedido que está sendo apreciado e aí sobre esse novo pedido todos os diretores estão habilitados para se manifestar o efeito útil é o mesmo desculpa não é não é porque veja pelo menos é a minha forma de enxergar se nós entendermos que o voto ele permanece válido significa que o voto ele está para aquela temática para aquela matéria mas então mas é não ok tentando colocar do início aquela matéria de 5.5 giga pedindo o DRO está endereçada no voto tá na minha opinião como o pedido mudou ele reduziu em alcance é metade da potência instalada e tem todos esses componentes que o diretor coloca no voto nós devemos nos reportar a esse novo pedido de maneira que para mim uma prejudicial é entender se esse voto que foi apresentado ele subsiste ou não então na realidade nós temos que primeiro enfrentar o voto apresentado pela época diretor Sandoval ele subsiste ou não e aí o colegiado na minha avaliação se manifesta frente a esses fatos novos se entender que subsiste efetivamente é o voto que vai conduzir toda a discussão se entender que não subsiste ele é tornado inválido e aí posteriormente nós apreciamos aquilo que foi apresentado pelo diretor Elvio ok eu acho eu acho assim que esse um tema colocado dessa forma eu acho que nós pelo menos eu da minha parte eu não tenho eu acho que nós deveríamos conversar internamente internamente antes de trazer esse voto com essa extensão de efeitos porque eu não penso que o voto de um diretor possa ser desconsiderado mas é regimental não onde é que está isso? diretor Sandoval não está sendo desconsiderado ele está representando alguma coisa que não condiz mais com o pedido do agente então aí neste caso eu concordo eu concordo que nós julguemos o novo pedido mas não invalidando o outro voto mas como é que se daria isso? eu não estou entendendo sim é um outro pedido é um outro pedido eu queria só que o Cadu que o Cadu se manifestasse eu acho que é regimental a insubsidência de voto está no regimento não está Cadu? está sim e quais são os efeitos? a grande questão é assim a regra geral é de subsistência dos votos proferidos até então havendo a existência de fatos novos e relevantes ouvida a procuradoria a diretoria deve deliberar pela eventual insubsistência em concreto daquele voto anteriormente proferido e com isso ocorrer esse caso que de maneira brilhante o diretor Fernando Mosna trouxe naquele julgamento em que ocorreu a situação anterior em que houve o reconhecimento de que aquele fato novo gerava perda de objeto da própria deliberação anterior então por isso aquele voto que antes era feito pelo diretor Jaco como salvo engano a diretora Agnes votou perfeitamente porque em concreto o colegiado decidiu pela insubsistência agora sim eu trago uma outra questão que nós temos que refletir de maneira bem interessante como é que ficaria a relatoria desse processo caso a diretoria decida pela insubsistência do voto anteriormente proferido mas eu estaria só direcionando a relatoria porque houve o pedido de vista de um voto anteriormente proferido eu queria fazer uma observação aqui se vocês me permitem aí nós não teríamos o efeito do juiz natural deixa eu fazer aqui uma observação não teríamos o efeito do juiz natural a norma de organização da ANEL é o artigo 28 aí depois o Cid pode me corrigir a norma acho que é a norma 18 ela estabelece que no artigo 28 ao término do mandato de um diretor subsistirão seus votos já proferidos em processos ainda não decididos que é o caso exceto quando provas ou fatos novos relevantes e capazes de por si só modificar significativamente o contexto decisório superveniente ao voto já proferido vierem a integrar os autos em razão de diligência requerida por algum dos membros da diretoria que é o caso eu fiz algumas diligências para tentar entender então eu acho que e ele vai adiante o parágrafo segundo desse mesmo artigo 28 caso a diretoria decida excepcionalmente pela insubsistência do voto anteriormente preferida deverá votar o diretor que substituiu aquele cujo mandato terminou podendo ratificar ou não o voto anterior então eu acho que a norma de organização número 18 ela traz exatamente esse ponto que é o que nós estamos discutindo aqui e aí compete a diretoria inclusive está lá quem vai relatar quem está com o pedido de vista está no regimento essa questão acho que bem para mim ficou muito claro aqui mas eu apenas colocaria que na continuidade do entendimento que está sendo consagrado aqui nós teríamos a seguinte situação o processo que foi sorteado para um relator que tratou a matéria o processo foi considerado subsistente ou insubsistente aqui pelo entendimento e aí houve um pedido de vista de um diretor ou seja o princípio do juiz natural ele foi ele não foi observado considerando que aquele voto que originou o vista foi considerado insubsistente então neste caso aqui em encaminhando nesse sentido a matéria não pode ser relatada aí é o meu entendimento não pode ser relatado pelo menos prima face aí como está dito tem que ser ouvido a procuradoria por um diretor que pediu vista a vista mas é exatamente o que está escrito no regimento mas a questão de vista olha vamos lá compete a diretoria ou via procuradoria-geral decidir sobre a ocorrência de exceção prevista no caput que tem fato novo devendo o diretor que estiver com a vista dos autos relatar a decisão perfeito a procuradoria não foi ouvida sobre o tema em concorrência ela é ouvida aqui ah não um assunto dessa magnitude a procuradoria tem que se manifestar nós fizemos errado em dezembro em que sentido justamente quando nós reconhecemos que tinha um fato novo e encaminhamos pela perda de objeto ouvindo a procuradoria aqui da tribuna eu não me recordo eu não me recordo se eu não ouvi parecer não ouvi não ouvi parecer mas houve concordância de todos os diretores correto? não precisa de concordância precisa de maioria tá mas então tudo bem mas veja a procuradoria não foi ouvida foi ouvida naquela oportunidade mas agora ela foi ouvida na forma de parecer não é na forma de parecer ela tem que ser ouvida e é nesse momento nós estamos aqui tentando verificar se subsiste ou não então a procuradoria deve ser ouvida de maneira instrutória e até oral ela não precisa fazer uma manifestação escrita para que o processo volte à deliberação do colegiado bem tudo bem então eu acho que só um adendo aqui porque a colocação levantada pelo diretor Ricardo Tille aqui vai de enfronto ao que eu comentei eu abordei exatamente o ponto que o diretor Elvio comentou a insubstância do voto podendo ter decorrência de fato novo e relevante basicamente a excepcionalidade lá do parágrafo terceiro aí o diretor aí eu levantei a questão de como é que ficaria a relatoria desse processo uma vez que a gente estaria eventualmente tornando subsistente aquele voto que deu causa vamos dizer assim ao pedido de voto vista quando a teleologia desse parágrafo terceiro do doutor Ricardo Tille ele diz que vai relatar a decisão sobre a questão é comentar a decisão que gera a insubstância da decisão e não que a relatoria está transformada ao diretor do voto vista como é não entendi desculpa o dispositivo ele diz assim relatar não tem duas interpretações não relatar é tornar o relator natural o dispositivo diz compete a diretoria ouvido a procuradoria decidir sobre a ocorrência da exceção lá da regra devendo o diretor que estiver com a vista no caso o diretor Elvio comentar abordar afirmar essa decisão de insubstância nesse processo então ele traz a baila essa discussão a diretoria decide pela insubstância ou subsistência do voto tudo bem o dispositivo está dizendo que ele se torna relator da matéria eu estou entendendo está colocando que o diretor responsável pelo voto vista seria o relator justamente da subsistência ou não ok para poder continuar no raciocínio se ele fosse reconhecido que é insubstente qual que seria o caminho natural então na sua avaliação na minha na minha posição eu entendo que o processo deve ser sorteado aleatoriamente então aí que está o ponto não é que está o ponto o sorteio o que acontece o sorteio ele tenta preservar uma lógica de respeitar o que seria o juiz natural mas aí nós temos que dar um passo atrás dois passos atrás são regras de competência tem competência absoluta e tem competência relativa regras de competência absoluta de caráter de ordem pública efetivamente nós não podemos violar regras de competência relativa pode até prorrogar a competência nesse caso é absolutamente direito patrimonial evidentemente de caráter disponível então na minha avaliação poderia até caminhar nesse sentido se tivesse uma competência absoluta nesse caso como é regra patrimonial é DRO exploração econômica então para mim se nós fôssemos ainda entender nessa linha que o secretário-geral está colocando o diretor relator do pedido da manifestação de impugnação é o relator do voto vista o passo seguinte em se tratando de uma competência relativa de caráter patrimonial não teria por que aí não à luz do princípio do juiz natural mas da eficiência fazer com que tivesse um sorteio nova instrução para em algum momento retornar aqui ao colegiado então se eu fosse acompanhar até esse momento em que se restringe unicamente ao relator ser o relator do pedido do autor do voto vista eu acredito que dali em diante em homenagem ao princípio da eficiência celeridade nós teremos que continuar aqui com o mesmo relator que pelo artigo 28 parágrafo 3 é o relator do voto vista de maneira que seria o próprio diretor Elvio que não tem quem conheça o processo esse nesse contexto de fatos novos melhor esteja mais habilitado para conduzir o voto na condição de relator do processo do que o próprio diretor Elvio então seja por um caminho ou por outro eu vou além assim desculpa não concordar com a interpretação dada pelo secretário quando o parágrafo terceiro diz decidir sobre a ocorrência de exceção essa exceção está dentro do voto vista o voto vista ele passa a ser condutor assim entendendo ele passa a ser condutor natural essa exceção a não ser que essa exceção tivesse sido trazida fora do voto vista acho que a exceção do fato novo ela vem dentro do voto vista o voto em sendo declarado insubsistente os outros votos passa a ser o voto condutor passa a ser o voto analisado como um todo eu não tenho dúvida se o diretor Ricardo me permite só para concordar com ele eu entendo que também com todo o respeito à secretaria-geral é que o parágrafo terceiro do artigo 28 ele trata de ele trata da exceção então ele está tratando da exceção não é da insubsistência ele está tratando da exceção e ele diz olha a exceção ela cabe ao relator a decisão sobre ela exceção a exceção a exceção sob o ponto de vista é da subsistência ou não do voto a relatoria do processo bem deixa eu só colocar aqui uma observação antes da gente discutir depois passar até para o mérito porque o mérito também é importante na discussão mas tem duas coisas mas aí tem que decidir antes porque senão eu não posso nem julgar o mérito nem eu não vou ser não claro é por isso que eu estou estressando aqui um pouco mais veja quando a gente coloca aqui essa dúvida essa dúvida trazida nós estamos aqui a julgar questão da subsistência do voto ou não pelo a questão da exceção ou a matemática que eu não apreciei quando era relator porque são fatos novos trazidos se nós tivéssemos um colegiado e nós já decidimos o colegiado anterior quando há fato novo o relator natural se manifesta sobre aqueles pontos que foram trazidos no julgamento fatos novos eles são remetidos ao relator original então isso nós tivemos aqui várias decisões e esse foi o entendimento pátrio e definitivo porque se não veja o processo é sorteado para Agnes e aí eu tomo como vista e começo a fazer outras discutir outros temas que não estavam no sorteio original da diretora Agnes então este caso concreto os fatos novos que foram trazidos são fatos novos então cabe uma relatoria natural do tema e veja nesse ponto eu coloco até para que a gente possa ter uma certeza sobre esse tema porque veja o Fernando trouxe argumentos sobre competência absoluta competência relativa a mesma questão se isso é patrimonial ou não será que não seriam aspectos que deveriam ter uma análise mais aprofundada até para a gente firmar o entendimento esse é o primeiro ponto eu por exemplo eu não tenho elementos suficientes argumentos estritamente jurídicos que eu não teria como julgar se isso seria possível ou não até acredito que dados argumentos muito bem postos pelo diretor Fernando pode fazer todo sentido mas eu entendo que uma questão dessa dessa importância eu acho que não digo a questão da subsistência ou não do voto foi até convencido agora o que me o que me coloca aqui é a relatoria natural deste processo ter sido escolhido por um diretor então eu acho que o tema aí outra coisa só um ponto Fernando com relação ao princípio da eficiência esse mesmo princípio da eficiência nós já decidimos várias vezes aqui que é aproveitar todos os atos instrutórios que foram feitos não há nenhum prejuízo se outro relator for escolhido e assim pode decidir ou não aproveitar toda a instrução isso é fato mas é perfeitamente possível eu queria ouvir o procurador eu queria ouvir o procurador também mas só que antes do procurador se manifestar fazendo referência de novo a minha interpretação que está no artigo 28 o caput do artigo 28 ele trata da exceção ele trata da exceção e ele fala o seguinte havendo a exceção pode ser considerado insubsistente então havendo a exceção pode se considerar insubsistente e aí o parágrafo segundo que saiu da tela o terceiro perdão o parágrafo terceiro ele fala dessa exceção de novo havendo a ocorrência da exceção prevista no caput então nós estamos tratando da exceção devendo o diretor que estiver com vistas é o caso dos autos relatar a decisão sobre a questão qual a questão a questão é a exceção que está no caput aí tendo a exceção definida a exceção mas a exceção tem que estar dando votos vista torna insubsistente entendeu então o que o parágrafo terceiro ele não trata de ser subsistente ou não ele está falando da exceção está caracterizada a exceção se está caracterizada a exceção naturalmente se torna insubsistente o voto original mas essa é a minha interpretação com todo o respeito ao eu fazendo como vocês são mais letrados do que eu nesse campo do direito mas essa é a minha interpretação assim muito objetiva acho que o Ricardo pediu a manifestação do procurador eu não o artigo pede mas você que reverberou eu estou dizendo o seguinte eu ouvi da procuradoria nós não vimos até agora a procuradoria perfeito doutor Cid você substituiu o Luiz Eduardo um dia bom a procuradoria não analisou enfim está analisando a questão agora e eu a minha opinião é que o diretor que o diretor que pediu vista ele se torna relator do caso nesse momento porque quando a gente observa o parágrafo terceiro você vê que após a discussão da exceção há continuidade da deliberação e então se não for dessa forma a gente vai ter uma situação que parece meio estranha que é o diretor que pediu vista delibera sobre a exceção aí se interrompe a deliberação fica o voto aí se volta o voto do diretor visto ele é relator e na sequência no outro da deliberação que já está interrompendo a palavra volta para o diretor relator então a diretoria profere dois votos com dois relatores diferentes e isso aí eu não consigo me parece uma situação incompatível então como há continuidade da deliberação inclusive com a possibilidade de que ela ocorra agora sem qualquer interrupção como é que vai ser diferente vai ter dois votos até como é que vai constar da pauta aqui com o voto do diretor visto se der a liberdade a questão excepcional depois se voltou e tem dois votos um do diretor visto sobre uma questão excepcional e outro do diretor relator sobre a questão de mérito então me parece que a a relatoria passa para o diretor para o diretor que pediu vista considerando os fatos novos isso se se houver concordância do colegiado de que se aplique a exceção no caso concordando com o procurador se há exceção só para concluir aqui diretor Ricardo se há exceção a norma 18 acho que é 18 a norma 18 ela já traz automaticamente a insubsistência não precisa nem ser discutida a insubsistência mas ele tem que manifestar-se também sobre subsistência entendo que é isso que eu ia perguntar em sendo deliberado pela diretoria que existe fato novo o voto anterior é insubsistente esse é o meu questionamento para a procuradoria repete aí Ricardo por favor vamos lá em sendo considerado a exceção que é o fato novo pertinente lá do do artigo 28 eu já ia puxar aqui para cima é o 28 está aqui é é é em sendo o voto do diretor que deixou a diretoria torna-se insubsistente esse é o meu questionamento sim a diretoria a diretoria decide isso pela insubsistência do voto a diretoria decide se há fato novo tá não mas você é pela insubsistência do voto a primeira decisão é o voto é considerado subsistente o colegiado decide em sendo subsistente retoma-se o pleno para decidir é porque no meu entendimento para reconhecer a insubsistência tem que ter fato novo se você reconhece o fato novo o motivador da discussão é um fato novo isso e veja e veja como é sábio esse item do regimento o fato novo o fato novo ele já é uma situação nova e que um pedido de vista um pedido de vista se nós pensávamos uma situação que foi pedido de vista e eu estaria ainda no colegiado e o Elvio o diretor Elvio tratou com a empresa olha a empresa mudou todo o pedido ela não quer mais cinco ela quer mil ela quer e botou três quatro sócios novos e tudo mais isso foi estranho a minha análise então não pode um diretor em vista fazer isso porque senão ele vamos pensar assim poderia ter uma consertação olha eu vou fazer esse pedido e aí independe de qual for o diretor que for sorteado e aí você pede vista e faz um novo tratamento não foi o caso mas isso é possível por isso que é a importância do direito natural mas então se fosse essa interpretação eu respeito as diversas interpretações mas veja nós estaríamos tornando insuexistente o artigo o parágrafo terceiro mas o parágrafo terceiro diz que quem está com vistas aqui no doutor Zanaval assim se você ainda tivesse no colegiado naquela situação entendo que você poderia rever seu voto teria aí inclusive puxar nós já fizemos isso algumas vezes devolver a relatoria para poder compor o voto não tem dúvida mas isso não é tanto é que ele fala quando deixou o mandato acabou então você não tem a possibilidade de rever seu voto e o próprio artigo terceiro passa a ser relator o diretor que pediu vista não tem eu não tenho eu não tenho dúvida disso eu acho que a procuradoria encaminhou nesse sentido a questão da subsistência do voto eu não tenho discordância sobre esse tema está claro aqui pelo regimento não tenho nenhuma dúvida com relação a isso o que eu estou colocando é novos fatos vieram estranhos à relatoria à época ok eu não estou mais no colegiado mas qualquer um de nós poderia estar em outra situação e o que eu estou colocando é fatos novos tem que ser relatados ao juiz natural só um ponto esse caso especificamente não há a possibilidade do juiz natural retornar aos autos não dá porque ele encerrou o mandato então temos agora um fato novo que em tese não houve o sorteio originário para o relator de vistas então nós temos que ter duas decisões aqui na minha avaliação uma pela subsistência é uma discussão e a outra é este caso deve retornar para o sorteio de um juiz natural ou manter com o pedido de vista esses dois casos que tem que ser avaliados o meu entendimento de que aí a luz que disse o próprio procurador a frase final e aí de novo a sabedoria da própria norma a frase final é após o que será dada a continuidade da deliberação então a luz e eu posso inclusive aqui nesse momento trazer considerando tudo o que foi dito trazer aqui que diante do fato novo e considerando o que diz a norma organizacional número 18 eu encaminho no sentido de considerar insubsistente o voto original e aí se vota-se essa preliminar e na sequência se vota o mérito esse ponto do mérito é que eu tenho dúvida poderia ser feito nos estritos na forma como está proposto mas é o entendimento então o procurador queria falar perdão diretor geral é porque eu acho que o script ele já está bem posto na norma depois que é votada essa questão essa questão de ordem vamos colocar assim segue lá no artigo no parágrafo segundo caso a diretoria decida excepcionalmente pela insubsistência então está decidida a questão deverá votar o diretor que substitui aquele cujo mandato terminou podendo ratificar ou não o voto anterior então vai votar o diretor Chile perfeito tá bom então vamos para os encaminhamentos então vamos para os encaminhamentos primeiro primeiro encaminhamento que eu submeto aqui ao colegiado é pela insubsistência do voto original então como votam os diretores eu voto pela insubsistência eu também voto pela insubsistência eu também voto pela insubsistência tá perfeito na verdade eu que propus a mas na verdade assim só para questão de formas é colocar no seu voto essa questão porque não está no dispositivo perfeito eu também pelos estreitos termos do regimento também voto pela insubsistência do voto então outro ponto que eu também quero colocar da liberação é a manutenção do voto com o diretor de pedido vista diretor considerando que não houve sorteio e não houve também instrução prévia pela área antes do encaminhamento ao voto vistas do diretor mas para entender isso é uma nova prejudicial sim mas com base no que ora pelo fato de não ter cumprido o juízo natural do voto porque veja vamos lá se nós consideramos que o voto está insubsistente a pergunta é houve sorteio público para o processo eu acredito que vamos tentar organizar se toda essa situação tivesse acontecido em abril de 22 em que você ainda estava no mandato um pedido vista poderia ser que no seu convencimento de relator não tivesse fato novo não tivesse fato novo e aí ficaria um voto do diretor relator à época acolhendo negando os 5,5 giga e um pedido de vista com voto no sentido de reconhecer 2,75 giga ou seja teriam dois votos no colegiado nesse momento encerrou-se um mandato um fato concreto a gente não tem o que fazer então nesse caso a gente está socorrendo da norma de organização para ver qual é o tratamento a ser dado frente ao voto anterior do relator e esses fatos novos que estão consubstanciados no voto do pedido vista nesse momento a gente unicamente tem que avaliar se é subsistente ou não estamos entendendo que é insubsistente então em sendo insubsistente que nós votamos em sendo insubsistente nós passamos a votação do pleito do agente porque é quase que uma lógica do que o procurador colocava que eu acompanho integralmente no sentido de regra de direito o acessório segue a sorte do principal nós estamos aqui deliberando unicamente quanto ao pleito de DRO de um agente incidentalmente ou seja de modo acessório nós temos essa análise de subsistência ou não do voto então nós não temos que posteriormente ao reconhecimento como nós já fizemos da insubsistência discutir qualquer outra coisa porque o nosso entendimento da insubsistência leva a condição daquela parte final do parágrafo terceiro do 28 de que nós vamos apreciar o voto do diretor agora autor do voto vista então são duas votações não tem como ter uma prejudicial porque eventualmente tem o entendimento de que descumpriu o juiz natural o juiz natural foi respeitado tanto que a regra posta pela agência ela dá um tratamento excepcional nesses casos então para mim a gente não tem que passar por essa votação tem que efetivamente eu não sei se nós entramos na fase de discussão do voto vista ou se diretamente na votação na decisão do voto vista mas são apenas duas decisões tá ok então na sua avaliação a gente já tem que ir direto para a votação não tem discussão aqui é isso só para entender discussão e votação porque aí é um tema novo que chegou que não vai nem se discutir aí não pode não após parágrafo terceiro após o que será dada a continuidade da deliberação então perfeito então esclarecida a questão de forma vamos agora para discutir o mérito do pleito então em discussão mérito até difícil voltar para o mérito depois disso mas voltando ao mérito vamos lá o que eu vi do processo é que originalmente a procuradoria entendeu que a gente não devesse conceder DRO para titulares que não tem condição de implementar ou de tirar o processo do papel aí fato novo temos novo controlador aí minha dúvida é alguém verificou se ele tem condição de implementar essa é minha pergunta de verdade já que esse era o argumento essa era a minha pergunta a resposta é sim objetivamente mas aí foi a área técnica que eu queria saber a área técnica continua analisando com base naquilo que foi originalmente apresentado então ela considera que não há mas aí não apresentou esse fato novo para a área técnica deixa eu perguntar aqui para a própria área técnica que está aqui a área técnica não analisou o fato novo isso foi feito no gabinete do diretor Elvio o próprio voto não salvo o parágrafo meu voto está fechado aqui mas ele faz análise inclusive sobre as multas que foram pagas a condição de eu acho que está aqui no parágrafo 26 27 e 28 em que a renova ela apresenta em 3 de agosto a retificação do pedido e depois já posteriormente ao pedido de vista em reunião com o diretor voto vista reforçou a proposta de redução do escopo do pedido original e apontou que houve a entrada de um novo assinista controlador na empresa a PNRG Renováveis fundo de private equity gerido pela Angra Partners que também possui a prerrogativa de atuar como provedor de capital para a retomada das atividades de desenvolvimento e de implementação de novos projetos da empresa quer dizer dando toda a substância para a capacidade econômica desse novo controlador fazer frente a 2,7 giga de DRO eu também queria aqui fazer aqui algumas observações agora na questão de mérito primeiro que o fato da renova estar em recuperação judicial é uma comprovação incontestável da incapacidade financeira da empresa de honrar os seus compromissos razão pela qual houve o pedido de recuperação judicial exatamente para se fazer um equilíbrio entre as dívidas e os recebíveis da empresa na medida em que a administração da empresa passa a mão de um magistrado para decidir o que deve ou não ser pago no âmbito de uma recuperação judicial uma pergunta que pode vir ao magistrado é o grupo econômico seja individualmente ou em sociedade ou parceria tem como fazer frente a uma dívida de 11 bilhões de reais em novos investimentos a primeira pergunta é houve alguma interação com o magistrado no sentido de avaliar a real capacidade da empresa de fazer frente a investimentos dessa envergadura perdão o meu entendimento em que pese não ter havido eu acho desnecessário mas não ter havido a interação interação perdão com o magistrado veja nós estamos falando de uma empresa que a capacidade financeira ela acabou se dando naturalmente porque ela implantou depois da entrada em recuperação judicial ela concluiu obras ela concluiu obras que já estavam em andamento então esse sinal de que realmente houve ali o esforço para se recuperar para não chegar a falência foi esse o meu entendimento aqui no parágrafo 19 do voto coloca-se que encontra-se em instrução pela SFG a aplicação de penalidades previstas nos editais dos leilões LER 2013 e 2014 não sei não conheço a envergadura e o tamanho dessas penalidades mas seguramente é um elemento que valeria a pena avaliar se eles seriam impactantes o suficiente para tornar ainda mais frágil a capacidade financeira do grupo posso fazer uma consideração até pegando esse ponto se nós temos uma empresa que está em recuperação judicial e tem essas multas e ela não tem condições de ter receita nova dificilmente vai conseguir pagar eventuais multas na medida em que você consegue viabilizar cerca de 2,7 giga de DRO e eventualmente os parques eólicos eles conseguem ser implementados e a energia comercializada ela passa então a ter receita para não só eventualmente sair da recuperação judicial como também fazer frente a essas multas que está sendo sinalizado no parágrafo 19 e mais do que isso aqui até foi dito pelo diretor Elvio ela conseguiu entrar em operação em 2022 em uma série de leilões que estava previsto a entrada em operação comercial fazendo com que já tenha uma situação econômica diferenciada daquela que inicialmente foi a base do voto do relator à época e além disso tem um parceiro com capacidade econômica suficiente reconhecido no mercado para também contrair dívida então eu acredito que aquela motivação inicial do antecedente do agente ela acaba sendo bastante essencialmente minimizada frente a esses dois componentes e a todos os outros que podem acabar surgindo na medida em que eventualmente eles podem passar a assinar a PPA quando tiver a DRO e poder ter a perspectiva de levantar os parques eólicos Diretor Sandoval eu vi aqui mas eu submeto a sua avaliação porque nós estamos no processo de vistas não há sustentação oral a representante da empresa que está presente ela solicitou uma manifestação mas cabe ao Diretor Geral avaliar se cabe ou não acho que a gente podia continuar um pouco aqui no debate e a gente avalia até o fim do julgamento bem eu também queria assim fazendo aqui coro a manifestação do Diretor Fernando olhar que quando a gente avalia os pedidos aqui na agência a gente tem que olhar sempre claro a prevalência do interesse público pelo interesse privado temos um grupo econômico que tem estava em dificuldades econômicas e está tentando se soar se soar tudo bem acho que isso aí em alguma medida atende também o interesse público na medida de que um agente vai conseguir implantar os seus empreendimentos gerar empregos arrecadar impostos e tudo mais mas precisamos avaliar também se de fato este grupo tem esta capacidade porque outros também precisam e querem fazer o mesmo desenvolvimento então eventualmente nós concedermos isso não tendo a exata segurança de que grupo que esse grupo conseguirá implantar esses empreendimentos nós também estamos fazendo escolhas e pode ser que a escolha não seja a melhor delas esse é o primeiro ponto que eu coloco acho que o segundo ponto também é que foi falado que o grupo que enfim se prontificou a ser sócia do empreendimento é um grupo com elevada capacidade conhecimento player de mercado eu assim confesso que isso não constou exaustivo nos autos do processo e também no voto do eminente relator do pedido de vistas e que é uma informação importante para que a gente possa eventualmente seguir com isso nas informações que foram trazidas não conseguir ver compromissos maiores e nós temos diversos exemplos aqui de situações que nós estamos prestes a julgar uma transferência de controle por exemplo e aparece um agente apareceu um agente acho que essa análise deveria ser um pouco mais exaustiva para que a gente possa decidir isso outro ponto que também foi muito bem trazido no voto do relator do pedido de vistas é que há discussões fundiárias a respeito do empreendimento e que também dos de um dos empreendimentos que nós estamos propondo indeferir nesse caso não perfeito e acho que um último ponto aqui para a gente passar aqui enfim foi falado no parágrafo 28 que a empresa além disso a Renova asseverou que renunciou ao direito de recorrer das penalidades referentes aos empreendimentos que comercializaram energia no ACL tendo quitado todos os débitos e que todas as usinas que comercializaram energia no ACR teriam entrado em operação ao longo do ano de 2022 essa questão dessas quitações tem a dívida do LEC ainda não foi instruído pela área técnica qual a extensão disso qual o tamanho dessas penalidades eu não tenho aqui essa informação mas de fato ela abriu mão de entrar de recorrer de penalidades no caso do ACL e aquilo que está no ACR como ela já entrou em operação o que está em discussão é o atraso então é isso que está em discussão lá na eu queria fazer só uma observação que me parece bastante relevante que nós estamos aqui tratando do DRO o DRO ele é um primeiro passo para obtenção lá na frente das outorgas que naquele momento pode ser avaliada inclusive a capacidade financeira do empreendimento das empresas ou do controlador e o DRO eu até coloquei isso no voto na fundamentação e acho que está no dispositivo também perdão colocando que o DRO ele tem validade de um ano ele pode até ser renovado mas se o que eu estou colocando é que se a empresa não adotar os procedimentos necessários para a obtenção da outorga ele pode até não ser renovado lá na frente então não é nesse momento não é a construção a implantação dos empreendimentos é o DRO para que ele consiga lá tudo que é necessário para a implantação e consequentemente a outorga tá então eu vou aqui então conceder a palavra à doutora Camila por favor doutora Camila abrindo uma exceção a pedido do Elvio e também ao brilhante trabalho que já é feito pela doutora Camila por favor fique à vontade na verdade o pedido não é meu não o pedido foi dela perfeito obrigado eu tentei não tumultuar aqui a deliberação como da última vez acabou sendo um pouquinho atropelado o processo conforme o senhor se lembra ele acabou voltando a pauta automaticamente depois do pedido de vistas do diretor Efraim após o término do seu mandato e havia o fato novo nos autos que era o pedido de redução de escopo de DROs e não havia uma forma de eu veicular essa informação porque já estávamos em pedido de vistas então não podia fazer a sustentação oral então acabei atrapalhando um pouco a deliberação da última vez e tentei não fazê-lo dessa vez mas diante do teor das discussões que se enveredou no mérito para saber sobre a capacidade econômico-financeira da Renova o atual status da recuperação judicial inclusive o atual status da implantação dos empreendimentos que já estão otorgados à Renova eu acho que posso fazer alguns breves esclarecimentos que podem ajudar no que diz respeito a fase A do complexo Alto Sertão 3 todos os empreendimentos estão em operação comercial eu vi até que no voto ficou consignado que alguns estavam em teste e de lá para cá eles entraram em operação comercial então estão todos operando em relação aos empreendimentos que estavam destinados ao ACL de fato como bem colocou o relator nós renunciamos ao direito de recorrer dessas multas e já quitamos as multas e no que diz respeito a fase B do complexo também Alto Sertão 3 esses projetos foram alienados no bojo da recuperação judicial a Prisma Capital que já pediu novos DROs para a agência a agência já deferiu esses DROs e a empresa está implantando então não houve uma frustração do objeto desses DROs também essas usinas estão sendo construídas e no que diz respeito acho que o último ponto as penalidades de execução de garantia que estão sendo discutidas o valor ele não é de grande magnitude o valor histórico se não me engano é em torno de 60 milhões de reais mas existe uma discussão sobre saber se esse valor poderia ser todo executado ou não e também tem uma questão de dosimetria que está sendo discutida nos autos e também uma questão de intertemporal que também está sendo discutida junto à área técnica então não é algo que já foi decidido em definitivo em desfavor da empresa está em discussão e um último ponto muito breve que eu gostaria de citar que eu acho que é muito importante que se sopese que a capacidade de investimento da Renova ela está ancorada também em seus recursos próprios claro então a entrada do novo controlador da Angra Partners que é um grande fundo de capital que é voltado especificamente para a área de infraestrutura é um ponto muito relevante mas também temos outros aspectos que eu acho que cabe ressaltar esses investimentos eles são sequenciais então não é o aporte ele não é feito de uma única vez também é importante ressaltar que é prático no mercado a entrada de outros parceiros a elaboração de parcerias para o desenvolvimento desses projetos então é algo que é feito de forma muito costumeira no setor então isso pode vir a acontecer também uma vez que as DROs sejam emitidas e talvez o ponto mais importante nessa conta dos 11 bilhões é que os projetos eles também geram receita então não é apenas um custo afundado os próprios projetos tem um retorno e nós fizemos um exercício que inclusive consta dos autos de qual seria a receita necessária para lastrear esses projetos e seria uma receita de em torno de 750 milhões por ano e esse atingimento ocorreria com a venda da energia a 85 reais por megawatt hora que é praticamente metade do preço médio praticado no leilão a menos 5 de 2021 que foi de 174 reais por megawatt hora então o negócio ele se viabiliza pela sua própria natureza e pelos próprios preços praticados no mercado então agradeço a oportunidade de fazer esses esclarecimentos e estou à disposição está ótimo obrigado doutora Camila bem, algum comentário adicional aí podemos passar para a votação então está em votação eu já mudei de opinião várias vezes sobre esse processo eu vou pedir vistas porque assim eu achei importantes os argumentos mas acho que eles precisam estar no processo a documentação da capacidade é eu acabou iniciou-se a votação mas assim esse foi o ponto que eu também assim com as devidas venhas aí no processo de vistas esses pontos seriam pontos interessantes a gente avaliar qual é a dívida atual da empresa quais são os recebíveis como é que está sendo vista a recuperação judicial sob a ótica até do próprio coordenador do responsável pela recuperação judicial eu acho que temos algumas discussões importantes que estamos passando hoje e que essas discussões estão vindo e nesse caso elas não estavam lastreadas do processo acho que a diretora Agnes terá uma oportunidade para tratar o tema bem feito o pedido de vistas da diretora Agnes eu solicito ao secretário que por favor chame o próximo item item 12 processo 48.500 4607-2021-97 assunto recurso administrativo interposto pela Clabin SA em face do despacho número 3.238-2022 emitido em conjunto pela superintendência de regulação econômica e estudo de mercado SRM e pela superintendência de regulação dos serviços de geração SRG que negou o provimento aos requerimentos administrativos protocolados pela recorrente com vistas a determinação a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica CCE de alocação específica entre as cargas da Clabin SA no rateio do pagamento de encargos de serviços do sistema ESS e determinação a CCE de recontabilização dos valores de geração verificada da usina termoelétrica UTE Clabin Celulose sem considerar o consumo da unidade industrial Ortigueira a partir de novembro de 2021 para envio ao Ministério de Minas e Energia a fim de subsidiar as análises do Ministério quanto a retificação do valor calculado da garantia física da UTE Clabin Celulose o diretor relator Ricardo Tille informa que é um pedido de sustentação oral deste item em decorrência de seu destaque do bloco tendo em vista que o voto está disponibilizado desde quinta-feira eu vou pedir Viene para ir direto para sustentação oral sim sim pois não ah tem a sustentação oral desculpe por favor desculpe obrigado boa tarde senhores diretores senhora diretora Agnes senhor diretor relator está desligado boa tarde senhor diretores senhor diretor geral senhora diretora Agnes cumprimento a todos a gente está tratando aqui de um recurso administrativo faça o despacho das superintendências o cliente aqui no caso é a Clabin processo que está tratando o interesse da Clabin o objeto de um recurso administrativo da Clabin é faça o despacho 3056 de 2021 na verdade eu começo com um contexto da discussão que nasce com o despacho 3056 de 2021 que determinou a alteração do sistema de medição para faturamento das usinas da Clabin houve uma implantação da UTE Puma 2 em área contígua a UTE Clabin celulose e essa alteração do sistema de medição para faturamento se deu em razão de uma necessidade de reconfiguração de sistemas de conexão com essa implantação da nova usina isso tudo foi objeto de um parecer de acesso emitido em 2021 e também foi tratado por esse despacho 3056 que autorizou então a alteração do sistema de medição para faturamento da Clabin que está resumido aí nesses diagramas a alteração que foi realizada tudo avaliado e autorizado tanto pelo ONS quanto pela ANEL e as consequências dessa alteração do sistema de medição para faturamento foi que se passou a medir separadamente o total gerado pela UTE Clabin celulose e o montante consumido pela Clabin local e com isso a partir de novembro de 2021 houve uma alteração na expressão contábil realizada pela CCE e que fez com que a geração ficasse maior que a garantia física original na contabilização e o consumo também maior que na garantia física original contudo essa alteração ocorreu apesar de não ter havido qualquer alteração seja na geração seja no consumo isso tudo decorreu de um tratamento da expressão contábil que passou a ser dado para essa situação específica após o tratamento excepcional dado no sistema de medição para faturamento o resultado disso foi que a Clabin se viu sem lastro para atender o consumo dela mesmo tendo uma geração a geração necessária para tanto e essa diferença entre a garantia física dela e o consumo gera aí a imposição da necessidade de reposição de lastro de eventuais penalidades ou seja está gerando um prejuízo financeiro para a Clabin o que a Clabin pediu foi para as superintendências que determinassem a Câmara de Comercialização a recontabilização dos valores da geração verificada da usina sem considerar o consumo da unidade industrial de Ortigueira o objetivo disso é que com esses dados esses fossem enviados para o Ministério de Minas e Energia que tem a competência para calcular e retificar a garantia física da UTE Clabin Celulose as superintendências avaliaram o pedido da Clabin e por medo do despacho hora recorrido entenderam que seria o caso de negar o pedido por entender que a competência é compete ao Ministério de Minas e Energia a análise do pleito relacionado ao recálculo da garantia física e quanto aos dados de medição entendeu que esses dados que teriam sido pedidos teria sido já contemplado pelo próprio despacho emitido anteriormente em 3056 que é o que alterou o sistema de medição para faturamento a gente vai adentrar sobre esse ponto um pouquinho na frente e que a medição portanto a partir de novembro de 2021 já estaria considerando desconsiderando o consumo da unidade industrial artigueira as razões aí em face dessa decisão da superintendência é que foi interposto o recurso administrativo ora julgado e esse recurso administrativo ele destaca primeiro que já houve em setembro de 22 uma emissão de uma portaria do Ministério de Minas e Energia revisando a garantia física da UTE Clabin para 115,8 megawatts médios mas ela ainda segue subdimensionada para a real capacidade de geração da usina isso porque o Ministério de Minas e Energia nessa ocasião considerou a geração verificada na janela de 12 meses de junho de 21 até maio de 22 e o fato é de que de junho de 21 até outubro de 21 foi um período pré-alteração do sistema de medição para faturamento então acabou se considerando dados dois conjuntos de dados de geração com sistemas de medição para faturamento distintos e portanto com um total distinto ali que afetou o cálculo da garantia física da UTE Clabin se considerou dados não representativos dela da garantia física esse fato foi levado para o Ministério de Minas e Energia em uma reunião realizada em outubro do ano passado e a posição do Ministério de Minas e Energia nessa ocasião foi de que essa revisão ou retificação da garantia física precisava envolver tanto a ANEL quanto a Câmara de Comercialização sobre os pontos da decisão da superintendência de que não teria competência o recurso administrativo destaca que tanto a época a SEM e a SRG teriam com base nas portarias da própria ANEL 3925 e 4163 de 2016 competência para determinar que a CCE promovesse uma recontabilização e com todo esse contexto foi requerido nesse pedido de reconsideração que se determinasse a Câmara de Comercialização a recontabilização da geração verificada da UTE Clabin sem considerar o consumo da Unidade Industrial Hortigueiras para que fosse então enviado esses dados corrigidos para o Ministério de Minergia e deixou-se claro nesse pedido de reconsideração que esse pedido se referia especificamente ao período de junho a outubro de 2021 que se utilizasse para esse período o mesmo tratamento que foi utilizado para os meses seguintes a gente vê isso no gráfico seguinte que é justamente como é que a geração está contabilizada na CCE olhando aí em megawatt megawatt médios a gente vê que a partir de novembro de 2021 houve um salto dessa geração contabilizada porque justamente em razão da alteração desse sistema de medição para faturamento então apesar dessa alteração da forma de contabilização tanto da energia quanto do consumo não houve qualquer alteração seja da geração ou do consumo houve só uma alteração de contabilização disso e isso está refletindo justamente no cálculo da garantia física e é por isso que a gente teve que estar acionou as superintendências buscando que esse dado correto fosse disponibilizado para o Ministério de Minas e Energia a nota técnica das superintendências e a minuta do voto estão considerando negando o pedido apresentado pela Clabin com o fundamento de que esse despacho 3056 do sistema que permitiu um tratamento específico para o sistema de profetoramento foi um tratamento excepcional e temporário a medição da usina e ele não indicou no seu texto a aplicação de efeitos retroativos e uma vez que não há um erro ou apuração na medição mas tratamento somente excepcional não deveria ser feito qualquer alteração do que já está decidido e o principal fundamento da superintendência sobre esse ponto sobre o pedido não acatamento do pedido é que não haveria as áreas entendem que não haveria competência para as áreas técnicas ampliar um tratamento excepcional dado em data anterior pela diretoria colegiada sobre a competência do Ministério de Minas e Energia o que tanto o voto quanto as notas técnicas estão indicando é que estão dizendo que se o Ministério entender que é o caso da ANEL estender esse tratamento diferenciado para a data anterior para efeitos de cálculo de garantia física que ele poderia fazer isso diretamente junto com a CC esse é o entendimento das superintendências e é o que está constando no voto está dizendo que olha se o Ministério achar que pode fazer um tratamento específico para isso ela pode fazer compete ele fazer isso diretamente junto com a CC é obter os dados e fazer uma revisão da garantia física na nossa análise esse fundamento principal que é de não ter competência e também não ter fundamento que está justamente nesse parágrafo destacado não vislumbra nem fundamentos nem competência para ampliar esse tratamento excepcional a gente entende em termos de fundamento é muito direto nosso entendimento sobre o fundamento para se fazer esse recálculo da garantia física que é a garantia física deve ser calculada com base na geração real do jeito que ela está sendo tratada hoje em razão de um período do cálculo foi feito antes da alteração da SMF e um período depois ela está sendo considerada dados não representativos da real capacidade de geração da usina então esse é o motivo principal para se dar esse tratamento específico para o caso e quanto às competências das superintendências a gente reitera aí a existência dessas portarias da ANEL que estabelecem a competência delas para se determinar a CCE que se promove uma recontabilização e o que a gente se encontra aqui senhores diretores é um pouco um pouco perdido em termos de competência na medida em que a gente foi ao acionar o Ministério de Minas e Energia a posicionamento deles em reunião foi de que para se ter essa retificação da garantia física precisaria envolver a ANEL a CCE quando a gente vai na CCE ela entende que não pode revisar os dados sem ter uma determinação da ANEL e aqui na ANEL o encaminhamento está sendo dado no sentido de que o Ministério de Minas e Energia teria competência sim de requerer diretamente para a CCE os dados para a CCE então daí o nosso pedido para realmente revisar o entendimento do despacho das superintendências para que possa se utilizando da sua competência determinar para a CCE enviar os dados corrigidos só isso muito obrigado procuradoria a procuradoria ela não não pôde se debruçar sobre a questão né tem um componente fático e técnico muito importante e existe essa discussão sobre competência mas eu não consigo nesse momento aferir a relevância dessa discussão enfim no momento eu não tenho a procuradoria não tem nenhuma contribuição jurídica para adicionar aqui a a deliberação tendo em vista que o processo encontrava-se em bloco e desde quinta-feira disponibilidade do voto como bem manifestou o doutor Humberto que agradecer a Humberto Negão pela sustentação oral o próprio traz que não há fato novo que os argumentos dele foram devidamente combatidos pela nota técnica das superintendências com o qual eu concordo e aí só fazendo esclarecimento doutor Elvio doutor Sandoval foi um pleito da própria própria gente que se fizesse uma modelagem específica por causa da alteração na usina se criou uma situação excepcional posteriormente isso gerou um desequilíbrio na garantia física apontado mas eu entendo continuo entendendo que revisão de garantia física é competência exclusiva no Ministério de Minas e Energia não cabe anel por despacho de recontabilização mesmo mudando a geração eu efetivamente estaria mudando a garantia física da Eugênica e aí entendo que não cabe não é competência da agência apesar de manifestação do Ministério que pode ouvir se o Ministério quiser ouvir a gente vai fundamentar mas nesse sentido entendo que não cabe anel discutir revisão de garantia física nem que seja de forma excepcional e com ofício para a CCR então por isso eu mantenho meu voto e venho no sentido de acompanhar a área técnica dito isso eu vou direto ao dispositivo com apoio nessa fundaminação e considerando que eu conheço o processo 48500004607 de 2021 voto por conhecer o recurso administrativo interposto pela CLABIN S.A. e no mérito negar-lhe provimento mantendo a íntegra decisão exalada pelo despacho SRMSRG Anel 3238 de 10 de novembro de 2022 eu voto em discussão a matéria eu estou tentando me situar de verdade porque de fato quando a gente olha o assunto em si ele fala muito mais essa questão de alocação a minha dúvida é um pleito de recalco de garantia física qual que é o pleito quando a gente olha aqui a leitura especificamente ele não é esse o tema ele pede que a CCE determine a SRM o que determina a CCE é a alocação específica entre as cargas da CLABIN no rateio do pagamento de encargos e a outra que determina a recontabilização dos valores de geração verificada da UTE CLABIN celulose sem considerar o consumo da unidade industrial ortigueira a partir de novembro de 21 aí sim para envio ao MME a fim de subsidiar as análises do ministério quanto a eventual retificação então ele tem dois pleitos específicos que se referem ao rateio do pagamento de encargos e também a recontabilização da geração e que isso pode ter afetação na garantia física é isso né diretor exatamente porque assim a garantia física dele sempre foi apurada pela geração abatendo carga quando ele vem excepcionalmente vem aqui e pede para alteração a carga começa a ser contabilizada e altera a garantia física não não que altera a carga começa a ser contabilizada como um ponto extra e aumenta a geração porque senão abateu o cargo só que isso como a geração aumenta a garantia física teria que acompanhar nessa proporção revendo esse ele pede primeiro para recontabilizar isso abatendo carga igual era na mesma barra eu entendo eu que a decisão dessa estaria acrescentando garantia física porque o ponto de o ponto de registro de contrato da carga é outro eu estou tirando parte da geração atendendo a carga dele fora da mesma fora da mesma mesmo ponto de comercialização na minha visão e em visão na área técnica foi entender era uma maneira de recontabilizar alterando a garantia física dele aí sim aumentaria na proporção que ele coberia o contrato de lá com esse excedente de geração no final do dia tem o mesmo efeito é porque assim a ponderação é assim justamente que eu acho uma pena não ter parecer da procuradoria porque assim eu entendo justamente que no fundo é uma solução é uma questão de alocação né que é mais técnica mas no fundo o argumento que a gente usa para negar é um argumento de competência é um argumento jurídico entendeu bem em votação eu vou votar com o relator assim porque trocando em miúdos eu também acho que garantia a competência do ministério só fico com pena que não tem parecer do procurador no processo eu voto com o relator eu acompanho o voto do relator eu vou eu vou pedir vistas assim com o único objetivo de pedir um parecer da procuradoria federal sob o ponto de vista de mérito eu confio muito na instrução que foi feita pela unidade técnica e também pela pela relatoria mas apenas para sanear esse ponto em específico ele foi muito repisado durante a sustentação oral do representante aqui da empresa que eu já cumprimento aqui é doutor Humberto Negrão então parabéns pela exposição então eu eu sei que já encerrou a discussão mas em momento nenhum se discute que a revisão da competência é do Ministério de Minas e Energia tá a maneira que eu entendi a área até que entendeu é que o pleito dele faria uma revisão por tabela por tabela entendi a competência que a competência do Ministério de Minas e Energia é deles por premissa claro claro não vou está bem compreendido mas e assim já comunico aqui a Procuradoria que os autos já vão ser remetidos rapidamente para que a gente possa ter aí uma análise da Procuradoria exatamente nesse estrito sentido até para ver que a diretora não ficou muito confortável então vamos ver que na próxima deliberação eu já estou com uma cota de votos vistas muito grande não posso pedir visto de tudo primeiro aí gente é um sufoco não está bom então próximo pedido de vista feita pelo diretor geral solicito que seja pregoado o próximo item item 3 processo 48.500 004013 2019 61 e outros assunto acompanhamento do desempenho do serviço de distribuição de energia elétrica das empresas privatizadas administradas pelo grupo Eletrobras diretor relator Elvio Guerra Eu vou dispensar aqui a leitura do relatório apenas fazendo uma observação esse é um processo sui generis porque ele é de acompanhamento então eu fui sorteado para acompanhar aquilo que estava sendo fiscalizado pelas áreas técnicas da agência em relação às seis distribuidoras que foram privatizadas lá em 2018 em outubro de 2018 então estão envolvidos a Equatorial Alagoas distribuidor de energia SA Energiza Acre distribuidor de energia SA Roraima Energiza Equatorial Piauí distribuidor de energia SA Energiza Rondônia distribuidor de energia SA e Amazonas Energiza Então quando da privatização os novos contratos de concessão eles estabeleceram que em um período de 24 meses as empresas seriam fiscalizadas até para avaliar essa fiscalização ela seria no sentido de no sentido orientativo e determinativo em determinadas situações claro que cabendo aplicação de penalidades quando se houver o descumprimento de alguma determinação da diretoria da ANEL e isso foi estabelecido um plano de resultados para plano de ação um plano de resultados pelas áreas técnicas e isso já foi realizado já foi feito pelas áreas de fiscalização da agência e não só da fiscalização mas também a SMA a mediação administrativa para acompanhar esses planos e o meu entendimento é de que já há possibilidade já estamos no tempo suficiente para encerrar esse acompanhamento e esse é o objetivo do que eu estou encaminhando aqui para deliberação eu solicitei uma apresentação técnica até para que haja um conhecimento amplo de como foi esse acompanhamento e o resultado desse acompanhamento que eu acredito que será feita pela Malu e pela Jaqueline ou só a Jaqueline ah e o Fausto o Fausto também está aqui porque ele está escondidinho ali não dava a venda então por favor não sei quem será quem será o primeiro ou a primeira então a Jaqueline bom dia bom dia bom dia diretores bom dia a todos eu vou passar aqui um resumo de como foi o acompanhamento dessas empresas privatizadas da antiga Eletrobras e vou começar apresentando a parte técnica e comercial e depois o Fausto passa a parte econômica financeira lá em outubro de 2018 que iniciou esse processo de desestatização dessas seis distribuidoras que elas estavam sobre a administração do grupo Eletrobras elas estão listadas aqui Equatorial Antiga Cepisa Equatorial Piauí Aceron que virou a Energiza Rondônia a Eletroacre Energiza Acre Boa Vista Roraima Energia Ceau Equatorial Alagoas e Amazonas Amazonas Energia Então nesse processo de desestatização quando foi assinado o contrato de concessão colocou-se uma cláusula onde diz que os 24 primeiros meses eles precisavam ser acompanhados pela fiscalização mas de uma forma com caráter orientativo e determinativo sem aplicação de penalidade exceto se tiver algum descumprimento de determinação da diretoria Sendo assim a gente iniciou um acompanhamento dessas seis concessionárias de energia que ele durou esse acompanhamento de abril de 29 até maio de 21 ele teve uma abrangência bem ampla ele iniciou já com uma solicitação da diretoria da ANEL por meio de um ofício para as empresas que depois foi acompanhado aqui principalmente pela antiga SFE hoje SFT desses sete principais temas foi a situação econômica financeira que o Fausto deve abordar um pouco mais à frente os detalhes a qualidade do fornecimento de energia elétrica a segurança do trabalho e da população o tratamento das reclamações qualidade tanto de teletangimento como de atendimento presencial o atendimento aos serviços comerciais e também as perdas não técnicas para fazer esse acompanhamento a gente fez um trabalho em conjunto entre as quatro áreas SFE agora SFT SFF SMA e antiga SRD hoje SRT e onde foram realizadas oito reuniões trimestrais essas reuniões foram realizadas com cada uma das empresas onde teve a participação das quatro superintendências envolvidas e também tiveram oito ações de fiscalização sendo que quatro fiscalizações foram em loco foram fiscalizações técnicas e sete fiscalizações comerciais esse trabalho foi encerrado através da nota técnica 63 em 12 de agosto de 21 onde tem os principais encaminhamentos e as conclusões que as fiscalizações e as outras áreas tiveram inicialmente vou passar aqui como hoje estão essas seis distribuidoras acompanhadas e como foi necessário e bastante produtivo fazer esse acompanhamento todo que a gente vai observar aqui que para a qualidade do fornecimento hoje as três distribuidoras conseguem atender aos limites mas três ainda não atendem que aí já temos outros trabalhos sendo realizados que é a Equatorial Alagoas Equatorial Piauí Roraima Energia hoje não atende ao limite de DEC global mas para a FEC todas as seis distribuidoras hoje atendem aos limites quanto ao tratamento das reclamações apenas a Roraima Energia tem apresentado um aumento na quantidade de reclamações totais que são as reclamações registradas aqui na ouvidoria da ANEL a gente faz essa análise nos últimos 12 meses é uma média móvel a gente tem observado a Roraima Energia tem mostrado um aumento na quantidade de reclamações e a Equatorial Piauí durante todo o nosso processo de acompanhamento ela tem estado com as reclamações totais acima da média Brasil na qualidade de atendimento todas estão cumprindo com os limites dos indicadores é o INS que é o nível de serviço o IAB que é a quantidade de um índice de ligações abandonadas e COO de ocupadas todas estão hoje atendendo a esses limites de teleatendimento quanto aos atendimentos de serviços comerciais a Energiza Acre Equatorial Alagoas Equatorial Piauí tem registrado um aumento no percentual de serviços fora do prazo nesses últimos 12 meses a gente tem acompanhado esses dados também e tem outras ações sendo realizadas mais pontualmente nas distribuidoras hoje dentro do ciclo normal mas a gente tem percebido isso no momento que a gente fazia o acompanhamento a gente tentou buscar bastante informações e ações da empresa para tentar reduzir esses prazos mas hoje todas as distribuidoras um ou outro serviço apresenta violação dos prazos e quanto as perdas não técnicas somente Amazonas energia tem apresentado um aumento nesse percentual de perdas no período em que foi acompanhado foi feito esse acompanhamento dessas empresas naquelas ações que precisamos fazer em campo para fiscalização técnica foram realizadas apenas na Amazonas energia e na Roraima energia que foi nos acompanhamentos nas reuniões a gente percebeu a necessidade de fazer essas ações extra nessas duas distribuidoras com relação à fiscalização técnica mais especificamente na apuração dos indicadores então a gente observou alguns problemas foram identificados dentre eles os principais o não envio da totalidade das interrupções de ocorrências emergenciais tanto para a ANEL quanto para a formulação do indicador de continuidade que é o DEC e o FEC que a gente acompanha e que é acompanhado aqui pela ANEL foram observados alguns expurgos indevidos também com relação ao dia crítico bem na parte de apuração do indicador do dia crítico além disso um aprofundamento nos registros das interrupções onde a gente percebeu que algumas interrupções o registro das equipes que atenderam aquelas interrupções tinha um elevado número de atendimentos num mesmo dia o que leva a gente a ter a percepção de que a apuração não foi correta ou pelo menos o registro não estava correto e algumas divergências nos registros das interrupções tanto no horário de início quanto de término dessas interrupções e algumas divergências também tanto na quantidade de unidades consumidoras que foram atingidas por aquela interrupção quanto pela identificação dessas unidades consumidoras com relação às ações de fiscalização comercial que foram realizadas nesse período todas as seis empresas foram fiscalizadas nesses variados temas sendo que a Rondônia precisou a gente fazer uma nova rodada porque a gente percebeu algumas algum ponto específico que precisava ser olhado com mais detalhe mas os principais problemas identificados quanto a alteração de titularidade foi a realização da cobrança da taxa de religação nos casos em que houve a alteração de titularidade uma vez que houve a alteração não deve-se cobrar a taxa de religação o indeferimento também dessas alterações de titularidade por dívida do titular anterior e também em alguns casos a cobrança de dívidas antigas no novo titular da unidade consumidora um outro ponto que verificamos também foi com relação às cobranças de irregularidade na medição é um tipo de serviço que precisa ser realizado com muito cuidado e nós percebemos que essas empresas apresentaram alguns erros os principais foram na caracterização da irregularidade na notificação ao consumidor a respeito da cobrança da recuperação do consumo identificada naquela unidade consumidora com caracterização de irregularidade e também a aplicação incorreta de alguns dos critérios para o cálculo dessa recuperação de receita das unidades consumidoras com relação ao faturamento um dos principais problemas identificados foi a emissão de fatura sem leitura do medidor tem alguns tipos de leitura que podem algumas situações que podem ser realizadas mas esse faturamento sem a leitura mas as empresas utilizaram em alguns casos que não estão previstos na regulamentação com relação à suspensão do fornecimento que a gente recebeu aqui também várias denúncias e apontamentos a gente foi verificar nessas ações e realmente percebemos alguns casos onde a suspensão por inadimplimento ela foi realizada em dia não útil e também em alguns casos fora do horário das 8 às 18 que era o permitido e com relação à classificação das reclamações que é um ponto bastante importante que a gente utiliza isso muito na fiscalização é que alguns dos atendimentos eles eram classificados como informação sendo que na realidade era uma reclamação e deveria ter sido classificado como reclamação a partir de todo o acompanhamento em maio de 21 quando se encerrou esse acompanhamento específico dessas seis distribuidoras elas começaram então a passar a integrar o processo de fiscalização estratégica entrou no ciclo de fiscalizações e planos de resultados de 21 22 e agora de 23 também então para Rondônia Energiza Rondônia Equatorial Alagoas Equatorial Piauí teve plano de resultados quanto ao tema continuidade no fornecimento para Equatorial Alagoas Equatorial Piauí também teve o plano de resultados firmados sobre o tema de ligação com obra com relação a faturamento Amazonas Energia e plano de resultados com relação à geração distribuída somente para Equatorial Alagoas e agora em 2023 a gente tem novos ciclos já rodando que algumas dessas já estão englobadas também a SFE SFT agora faz um tipo de análise para a gente poder verificar como está a evolução de cada distribuidora dos 11 principais temas tanto técnico quanto comercial e a gente faz essa análise através de uma nota de um ranking para poder verificar e a gente percebeu que dessas seis distribuidoras que a gente acompanhou a Amazonas a Energiza Acre Rondônia e a Roraima Energia tem apresentado uma evolução positiva a gente só não tem percebido isso na Equatorial Alagoas e Equatorial Piauí que em algum momento ela melhora ou piora um pouco a gente pode perceber também que para a Amazonas Roraima e para a Acre elas têm um valor elevado porque o principal tema que a gente acompanha que tem maior peso é os indicadores de continuidade o DECO e FEC e para essas empresas o limite ele é um pouco maior do que para as demais mas é a intenção da gente verificar nesses gráficos é a evolução positiva que a gente tem percebido na maioria delas agora com relação a parte econômica financeira o Fausto vai continuar a apresentação obrigado bom dia no monitoramento da SFF a gente verifica se a geração de caixa da empresa é suficiente para fazer os investimentos em reposição dos ativos depreciados e manutenção da dívida a geração de caixa é principalmente afetada por perda de energia e inadimplência do consumidor na dívida a gente avalia se a dívida é compatível com a geração de caixa da concessão e na inadimplência estrutural basicamente a gente analisou CADIN nesse sentido em 19 e 20 as empresas do grupo Equatorial e Energia evoluíram satisfatoriamente por causa disso a gente recomendou o monitoramento ordinário das outras distribuidoras em 2021 todas as quatro cumpriram o critério e em 2021 a gente está analisando no caso das empresas do grupo Oliveira ambas não não evoluíram satisfatoriamente por causa disso a gente pediu um plano de resultados no caso da Roraima o plano está seguindo satisfatoriamente no caso da Amazonas não por causa disso a gente concluiu o plano de resultados e emitiu um termo de intimação só um segundo acho que você pulou a Energiza você falou só voltar no slide porque eu falei as duas de uma vez eu falei que Energiza Equatorial evoluiu satisfatoriamente e por causa disso a gente recomendou a manutenção mas a Energiza tem sido com ressalvo ali a outra sem ressalvo mas só sim sim mas é porque foi satisfatoriamente de qualquer forma apesar do grupo Energiza ter sido um pouco menos eficiente do que a Equatorial em termos econômico-financeiros aí no caso do Grupo Oliveira a Roraima todas as duas tiveram uma geração de caixa negativa uma dívida elevada isso forçou a gente a pedir um plano de resultados no caso da Roraima o plano de resultados está evoluindo satisfatoriamente e a gente continua acompanhando no caso da Amazonas o plano de resultados não evoluiu ela não conseguiu cumprir o planejamento dela e por causa disso depois de dois trimestres a gente encerrou o plano e emitiu um termo de intimação por perda das condições econômico-financeiras esse pleito está na está em análise pela diretoria além disso em função da lei a gente não está analisando o critério de eficiência das duas empresas dada a prorrogação por seis anos e com relação às recomendações há uma solicitação de regularização dos problemas de qualidade comercial com prazo de 90 dias e advertir as seis empresas com relação à necessidade de melhoria dos indicadores tratados que ainda não cumprem os valores regulatórios ou que tiveram piora no período de acompanhamento sob pena de instauração do processo prunitivo Malu vai fazer alguma observação não ok manifestação já teve não acho que manifestação da procuradoria acabou foi passando nós passamos nós passamos primeiro para a sustentação para a apresentação técnica mas de fato não ouvimos a procuradoria por favor doutor Cid na matéria ela é estritamente técnica não tem comentários jurídicos não eu não vou dispensar aqui a leitura da fundamentação e vou passar diretamente para o dispositivo mas antes quero fazer aqui a observação e elogiar o trabalho que foi feito pelas áreas técnicas porque durante todo esse período foi feito um acompanhamento bastante próximo ali com as distribuidoras eu mesmo fiz algumas reuniões com as distribuidoras que foram privatizadas estatizadas desestatizadas na época as empresas do grupo eletrobrás e como determinou o próprio contrato de concessão e o edital também tratava dessa forma nós fizemos esse acompanhamento e não teria mais o que ser feito em relação ao acompanhamento previsto aquele acompanhamento previsto no processo de desestatização então eu vou passar aqui ao dispositivo mas eu quero fazer eu fiz uma alteração até para não ficar a impressão de que fiz uma alteração no dispositivo já vou fazer a leitura aqui para não ficar a impressão da forma como está pode parecer que nós estaríamos encerrando qualquer processo de acompanhamento da prestação do serviço não é isso eu fiz aqui um ajuste rapidamente em relação a esse processo específico diante do exposto que conta nos processos citados voto por e aí sim eu faço aqui uma observação por encerrar o acompanhamento então da forma como está no início excepcionalmente previsto no processo de desestatização das seis concessionárias de distribuição de energia elétrica que estavam sob a administração da Eletrobras da prestação e aí continua da prestação do serviço das distribuidoras Amazonas Energia Energiza Acre Energiza Rondônia Equatorial Alagoas Equatorial Piauí e Roraima Energia em relação aos aspectos técnicos e comerciais então eu fiz esse adendo aqui exatamente para dizer é só claro que o acompanhamento da prestação só em relação a essa situação de desestatização determinar as distribuidoras a regularização dos problemas relatados na técnica 63 de 2021 da SFE antiga SFS RD SMA e SFF em especial no que consta nos respectivos relatórios de fiscalização da qualidade comercial no prazo de 90 dias e 3 advertir as distribuidoras a respeito da necessidade de melhoria dos indicadores tratados que ainda não cumprem os respectivos valores regulatórios ou que tiveram piora no período de acompanhamento estando sujeitas a nova ação de fiscalização aqui na verdade é só para reiterar que o processo de fiscalização ele continuará então esse é o voto em discussão a matéria eu tenho só um também um comentário para fazer com relação a qualidade do serviço de distribuição vista sob a ótica da ANEEL nós temos percebido sim uma melhora a partir de 2020 uma melhora global nos índices de qualidade DEC e FEC no entanto com relação aos serviços comerciais a gente tem percebido uma deterioração muito grande no serviço prestado pelas distribuidoras aqui nós temos um grupo específico de distribuidoras que tinham de fato problemas muito graves sob o ponto de vista econômico financeiro e sob o ponto de vista técnico comercial isso é fato mas no seu devido tempo o equilíbrio tarifário tem sido tem sido dado pelo regulador no seu devido tempo todas essas empresas passaram por revisões tarifárias extraordinárias então a gente também gostaria de um serviço extraordinário e não está acontecendo isso a gente percebe aqui no que se refere aos indicadores econômicos não econômicos mas indicadores de qualidade uma movimentação muito desfavorável no sentido de aumentar a receita como por exemplo cobrar por alteração da titularidade cobrança por irregularidade da medição com processos muito muito mal instruídos e que primam essencialmente pela recuperação do consumo ou também a recuperação de receita expurgos indevidos aqui foi trazido também com relação a caracterização de dia crítico e também muitas ocorrências no dia e aí um ponto que eu também peço aí uma atenção especial as áreas de fiscalização que é a suspensão do fornecimento de energia elétrica entre 8 horas e 18 horas então imagine aí o caos que é para um cidadão ou uma cidadã ficar sem energia ali na sexta-feira à noite e aí recorrer a todo tipo de expediente para tentar recuperar a sua a sua energia elétrica então eu queria pedir que as áreas de fiscalização fossem intransigentes com relação a este ponto quanto os outros também mas esse que é uma questão que ela atenta contra a imagem da empresa atenta contra a imagem da ANEL e atenta contra a imagem do setor público como um todo governo ministério de minas e energia porque pode parecer que nós coadunamos com esse tipo de postura então eu queria pedir aí uma uma visão assim realmente intransigente da agência para não haver corte de suspensão de energia elétrica no horário em que o cidadão ou a cidadã não tem como recorrer então é uma falta de respeito que isso ocorra é uma falta de comprometimento com o bem-estar da população e que nada ajuda porque com certeza são faturas marginais isso não atenta contra um desequilíbrio econômico financeiro da empresa então eu gostaria de pedir isso para a área de fiscalização não podemos ter suspensão de energia elétrica entre 8 e 18 horas eu digo isso porque somos cidadãos somos cidadãs imagina ao contrário caos das 18 às 8 desculpa das 18 às 8 é isso perfeito é porque ficou assim o horário correto é das 18 só fazendo complementação eu vou até ver aqui se isso não ficou na apresentação mas desculpa o correto é das 8 às 18 é assim das 6 distribuidoras que foram desestatizadas 4 foram para grandes grupos se isso está ocorrendo nessas 4 2 e 2 Equatorial e Energiza eu acho que essa tensão que você está destacando cabe a todas são detentores de concessões de várias concessões de distribuição no país se está ocorrendo nessas concessões provavelmente o procedimento é o mesmo das outras concessões então assim eu acho que o processo cumpriu a obrigação dele e elas entram no regime de fiscalização normal de outras concessões que bem faz a nossa área de fiscalização perfeito Ricardo aqui está porque eu peguei de forma direta identificar suspensões por unidade de implemento executada em dias não úteis e fora do horário de 8 às 18 é fora na realidade de 18 às 8 da manhã e assim um último comentário e vejam como contrasta as informações que foram trazidas tanto pela Jaqueline como pelo Fausto tem empresa que vai muito bem na situação econômico financeira e vai muito mal nos índices de qualidade comercial e técnico ora se a empresa vai bem do ponto de vista econômico financeiro ou seja tem uma situação equilibrada do ponto de vista de receita e dívida porque ela não está entregando o serviço alguma coisa errada se nós tivéssemos o contrário também não era de se conceber de se reconhecer mas pelo menos você teria ali uma relação causa e efeito a empresa está com algum desequilíbrio na questão econômico financeira e pode ter um rebatimento na sua prestação de serviço neste caso foi trazido que a empresa vai muito bem do ponto de vista econômico financeiro e não consegue entregar os indicadores de qualidade então assim nós aqui a diretoria da ANEL já convocou algumas empresas alguns grupos de distribuidoras para explicar o que está acontecendo então eu só queria reiterar esse comentário porque primeiro parabenizar as áreas técnicas a diretoria que concorre de alguma forma participou dessa decisão de ter um acompanhamento específico porque de fato eram empresas que tinham problemas estruturais e como o Ricardo falou agora em diante segue o fluxo normal de fiscalização e atividades de controle que a agência faz por meio das suas unidades organizacionais relacionadas à fiscalização do serviço então é esse o comentário que eu queria fazer e passo já a votação eu voto com o relator eu também voto com o relator eu acompanho o voto do relator eu também acompanho o relator e proclamo que a diretoria decidiu por unanimidade encerrar diretora tem uma mudança não é isso por e-mail a diretoria da ANEL por unanimidade vota por encerrar o acompanhamento excepcionalmente previsto no processo de desestatização das seis distribuidoras concessionárias de distribuição de energia elétrica que estavam sobre a administração da Eletrobras da prestação do serviço das distribuidoras Amazonas Energia Energiza Acre Energiza Rondônia Equatorial Elagoas Equatorial Piauí e Roraima Energia em relação aos aspectos técnicos e comerciais determinar as distribuidoras a regularização dos problemas relatados na nota técnica conjunta 63 da SFE hoje SFT SRD SMA e SFF em especial do que consta dos respectivos relatórios de fiscalização da qualidade comercial no prazo de 90 dias e 3 advertir as distribuidoras a respeito da necessidade da melhoria dos indicadores tratados que ainda não cumprem os respectivos valores regulatórios ou que tiveram piora no período de acompanhamento estando sujeitas a novas ações de fiscalização próximo e último item item 6 processos 48.500 0043 68 de 2012 84 e 48.500 21 01 2018 48 assunto requerimento administrativo interposto pela central geradora hidrelétrica manuel alves limitada com vistas ao excludente de responsabilidade de alteração de cronograma de implantação referente a pequena central hidrelétrica pch manuel alves localizada no município de dianópolis estado de tocantins diretor relator ricardo tille em 7 de março de 2017 por meio da portaria número 88 do ministério de minas energia a geradora a central geradora hidrelétrica manuel alves limitado foi autorizada a estabelecer se como produtora independente de energia pi mediante a implantação e exploração de pch pequena central hidrelétrica manuel alves por meio da resolução autorizativa número 8.216 de 24 de setembro de 2019 anel alterou o cronograma de plantação da usina em janeiro de 2020 foi iniciado pela superintendência de fiscalização do serviço de geração sfg a 17ª campanha de fiscalização de empreendimento e implantação no qual a pequena central hidrelétrica manuel alves foi selecionar a paração de fiscalização em nível segundo nível a distância instalada a se manifestar a central hidrelétrica manuel alves apresentou suas contra razões em 6 de março de 2020 em 13 de maio de 2020 foi emitido um termo de intimação de penalidade de ditalícia tipo 004 de 2020 pela sfg diante do descumprimento do cronograma de implantação verificado por meio do despacho anel 1612 de 4 de julho também de 2020 foi deliberado o início da operação em teste das usinas geradoras uge1 e uge2 a mané alves se manifestou quanto ao TIP mas sem apresentar o pedido de excludente de responsabilidade informando que faria após a entrada em operação comercial da usina foi oferecida pela sfg o prazo de 15 dias adicionais para que a interessada apresentasse o pedido de excludente de responsabilidade o que foi respondido no dia 14 de julho também de 2020 em atuação conjunta a sfg e a superintendente de concessão e autorizações de geração scg enviar um ofício número 605 de 2020 de 16 de outubro ao instituto nacional do tocantins naturatins responsável pelo licençamento ambiental da interessada no entanto as aratex não tiveram resposta por parte do instituto assim sendo no dia 28 de abril e no 28 de abril 24 de maio e 29 de junho todos os de 21 a sfg solicitou que a interessada apresentasse complementação quanto ao pleito de excludente de responsabilidade especificamente quanto ao licençamento ambiental das usinas tais solicitações foram respondidas pela interessada em 6 de maio 7 de maio e 28 de maio 28 de maio e 11 de junho e 2 de agosto de 2021 a scg e a sfg novamente tentaram contato com a naturatins por meio do ofício 533 de 2021 oportunidade na qual as áreas requereram a copa integral do processo de licençamento ambiental da psh manuel alves porém em 28 de junho de 2021 a naturatins por meio do ofício 787 de 2021 se limitou a informar que o licençamento de instalação da usina estava suspenso até que sejam sanadas pendências processual ou administrativo com a expedição da licença operação da psh manuel alves em 11 de novembro de 2021 a sfg liberou por meio do despacho 3640 de 12 de novembro a operação comercial da usina de geradora o g1 e o g2 a manuel alves complementou o pedido de prorrogação do cronograma e reconhecimento descolidente de responsabilidade em função da emissão da LO da usina e da entrada da operação comercial das usinárias geradoras da usina a sfg e a scg analisaram a manifestação da interessada e por meio da nota tecna 140 de 2021 de 27 de dezembro recomendaram o não reconhecimento de excludente de responsabilidade e resignada a manuel apresentou petição complementar em 14 de abril de 2022 por meio do qual trouxe os fatos novos ao processo quais sejam a cópia integral do processo de licençamento ambiental de empreendimento 2011 o parecer jurídico a JUR NATJUR 86 a retificação de 5 de 4 de 2022 do despacho 1 de 22 que nos termos do parecer jurídico declara nulidade do despacho 5 de 8 de 1 de 24 de 10 de 2019 que havia tido deferido sem observância do devido processo legal do contrário e da ampla defesa do contraditório e da ampla defesa e a suspensão das licenças ambientais prévias de instalação da usina sobre palavras esse é o pleito da PCH diante dessas manifestações minha assessoria a meu pedido solicitou a avaliação complementar das áreas técnicas por meio do memorando 109 de 2022 o que foi respondido por meio do memorando 165 também de 2022 a Manoel apresentou nova manifestação em 4 de agosto de 2022 a Procuradoria Federal foi consultada no dia 9 de março de 2023 por meio do memorando 89 também da minha assessoria manifestando-se por meio do parecer número 101 de 2023 é o que basta relatar solicito manifestação da Procuradoria senhores diretores a Procuradoria se manifestou no parecer 61 em 2023 foram analisadas as excludentes de responsabilidade que foram suscitadas pela interessada que eram Covid-19 ataque cibernético e a questão do licenciamento ambiental em relação às duas primeiras excludentes a Procuradoria entendeu que não havia não foi demonstrado o nexo de causalidade a justificar o atraso na implantação do empreendimento mas em relação ao licenciamento ambiental a Procuradoria entendeu que havia sim um nexo de causalidade por atraso no licenciamento ambiental não imputável ao empreendedor em decorrência da atuação ou da não atuação do órgão ambiental é isso trata-se de requerimento administrativo interposto pela Central Geradora Hidrelétrica Manuel Alves limitado com vista reconhecimento excludente de responsabilidade e consequentemente alteração do cronograma de implantação referente a PCH Manuel Alves localizado no município de Dianópolis Estado Tocantins como consequência a interessada requer ainda a postergação das datas de início e final do contrato de energia de reserva 419-2016 e a recomposição do prazo de outorga e o afastamento da penalidade contratual de italia e regulatória a interessada alega que com base com base com base nos três pontos por ela levantada da pandemia pandemia da covid-19 que impactou na fase final do comissionamento das unidades geradoras e na fase final de implantação da linha de transmissão de interessado de endereço restrito ataque cibernético no sistema da distribuidora Energiza Tocantins ocorrido em 29 de abril de 2020 e por último dificuldade na emissão de licença ambiental LO da usina assim o pedido excludente de responsabilidade pelo atraso de implantação da PCH Manuel Alves foi dividido e contabilizada em 51 dias para o marco início da operação em teste uma vez que a unidade de geradores da PCH entraram efetivamente em teste em 5 de junho de 2020 e 2 567 dias pelo marco início da operação comercial de 25 de abril de 2020 até a data que a usina entrou efetivamente em operação comercial 13 de novembro de 2021 como entendido por cavaleiro e filho a responsabilidade nada mais é do que o dever de reparar os danos que foram provocados por um ato seja nele por ação ou omissão visando restabelecer equilíbrio contratual um dos fatores que se deve levar em consideração para configurar a existência de responsabilidade ou seja se há a exclusão de responsabilidade e se há anexo de causalidade ou seja há ou não ligação entre a conduta do agente e o resultado danoso conforme previsto na lei 13.360 de 2016 para que haja excludente de responsabilidade é imprescindível ainda a existência de nexo de causalidade entre o evento imprevisivo e efetivo atraso da operação comercial da autórgama assim de acordo com o entendimento já consolidado nessa agência para se reconhecimento excludente de responsabilidade por atraso de implantação deve um ocorrer fatos cujos efeitos são inevitáveis 2. existir nexo de causalidade entre a ocorrência e o atraso e 3. não haver responsabilidade do agente num evento que deu causa ao atraso disso decorre a ocorrência desses eventos modifica a matriz de risco percebida pelo agente podendo levar um risco atribuído ao gerador de alha ordinária a alha extraordinária com base nesses conceitos passo a analisar o pleito do interessado de acordo com as áreas técnicas o agente alega com atraso no início de operação em teste das unidades geradoras se deu a impacto decorrente da pandemia covid-19 e do ataque cibernético na distribuidora energia desatocantista na visão da SFG e na visão da SCG acompanhamento e acompanhado pela procuradoria não há que se falar em nexo de causalidade entre a pandemia e covid-19 e ataque hacker com atraso na entrada de operação concordo integralmente com esse entendimento ambos os fatos trazidos pelos agentes ocorreram posteriormente ao que estava acordado com a data para o início da operação em teste nesse sentido fica evidenciado que não há anexo de causalidade entre o atraso que existia antes dos dois fatos que ocorreram no futuro já no tocante o fato alegado do órgão ambiental foi moroso na emissão da LO a nota técnica 140 de 2022 a SFG apontam que diante do exposto em virtude da simetria de informação referente ao processo de licenciamento ambiental a PCH Manuel Alves em que não dispomos de cobre integral do processo junto a Natura TINS diante da falta de elementos suficientes que comprovem memorosidade ou isenção da responsabilidade pela interessada na obtenção de licença de operação da usina e da falta de nexo de causal tendo em vista que a LO somente foi solicitada ao órgão ambiental após a data de emissão prevista no ato de autógrafo recomendamos o indeferimento do pleito de reconhecimento excludente pelo atraso no início de operação comercial devido à alegação de dificuldade de obtenção de LO da PCH Manuel Alves grifo nosso isso é a manifestação das áreas técnicas apesar apenas em abril de 2022 a empresa conseguiu acesso à cópia integral do processo ambiental e encaminhou a ANEL as áreas técnicas foram novamente consultadas pela minha assessoria e concluíram que não havia excludente a ser reconhecido porque mesmo com o reconhecimento pelo órgão ambiental da ilegalidade do ato de suspensão da LP e da LI da usina independentemente do mérito da suspensão não foi comprovada que a suspensão impactou a obtenção da LO pelo contrário haja vista que o agente somente solicitou a LO depois de expirar o prazo previsto no órgão autórico para obtenção do documento e resignada a interessada apresentou nova documentação na tentativa de comprovar sua diligência no processo ambiental incluindo documento do que não havia sido juntados pelo órgão ambiental no processo ambiental anteriormente protocolado da ANEL diante do caráter jurídico da CELUMA decorrente do reconhecimento da anulidade da suspensão do licençamento pela Natura Antis a meu pedido a procuradoria foi consultada conforme histórico historiado pela procuradoria e interessada requeriu aos órgãos licenciador a emissão da licença de operação em 5 de novembro de 2019 o qual somente foi emitida em 11 de novembro de 2021 houve portanto um lábito de 737 dias entre o período do pedido e a emissão da LO essa demora é explicada pela suspensão da licença de instalação da PCH Manuel Alves por meio do despacho 581 de 24 de outubro de 2019 emitido pela Natura Tins justificada pela alegada ausência de juntada de anotações das possibilidades técnicas dos profissionais envolvidos na implantação da PCH Manuel Alves ao processo ambiental tais documentos somente teriam sido colecionados aos autos posteriormente porque segundo a Manuel Alves a Natura Tins realizou uma instrução de processo de licenciamento em dois processos um físico e um digital sendo que alguns documentos foram juntados no digital e não foram no físico alguns sequer foram juntados em qualquer um dos dois processos sendo que o processo físico foi anexado ao processo da ANEL após muito tempo e solicitações por parte da interessada e até a ANEL houve a liberação da cópia integral de ambos os processos físicos e digital os quais foram juntados aos autos são documentos com protocolo e signatário que segundo a Procuradoria Federal devem ser considerados na presente análise concordo com esse entendimento entre os documentos juntados está a correspondência MA009 2019 cujo protocolo ocorreu dia 25 de novembro de 2019 no qual são apresentadas as ARTs dos profissionais envolvidos na implantação da PCH Manoel veja a interessada apresentou apenas 20 dias após a ciência da suspensão do documento que teria sido motivado motivo da suspensão da LI por meio do despacho NaturaTins 581 2019 ao apresentar a documentação a interessada requeriu também a reconsideração da suspensão no entanto a NaturaTins quedou-se inerte ou seja não decidiu sobre o requerimento e não atender os pedidos da interessada e da ANEL de acesso ao processo da índice como pontuado pela procuradoria essa situação indica que houve um cesseamento do princípio de ampla defesa e contraditório que acarreta inclusive uma dificuldade para a própria ANEL julgar com clareza e justeza o fato dois a interessada agiu através de todos os meios possíveis para resolver o problema o que fica claro quando analisamos que ela recorreu até o poder judiciário para sanar a questão esta feita concordo com a manifestação da procuradoria o qual aponta uma excessiva injustificada demora na emissão de LO assim como a nítido agir diligentemente por parte da interessada ou seja a inexistência de mora a própria NaturaTins reconheceu posteriormente a legalidade da suspensão da licença de instalação da PCH Manuel Alves o que resultou no atraso da emissão da licença de operação em especial por não ter respeitado a ampla defesa contraditória da empresa desse modo sigo a conclusão da procuradoria e entendo que o atraso na emissão da LO deve ser considerado como um evento excludente de responsabilidade no atraso da implantação da PCH outro ponto a ser ressaltado é que a PCH Manuel Alves iniciou a operação em teste 5 de junho de 2020 mas a LO somente foi emitida em 11 de novembro de 2021 permitindo assim a quase imediata entrada em operação comercial do empreendimento que ocorreu em 13 de novembro de 2021 a partir do pedido protocolado em 12 de novembro também em 2021 assim tal qual afirma a procuradoria não merece não parece razoável entender que a empresa foi conivente com esse decurso de prazo restando claro a emissão da LO era a única pendência para o empreendimento entrar em operação comercial entendo então que a legada ausência de diligência trazida pela SCG e SFG foi superada a partir da documentação posteriormente protocolada pelo agente e corroboro a conclusão da procuradoria de que está caracterizada a excludente responsabilidade pelo atraso na entrada em operação comercial da PCH Manoel Alves por atraso de licença ambiental por motivo não imputável ao empreendedor quanto ao nexo de causal entendo correta a interpretação também da procuradoria que não procede o entendimento da nota TEC 140 SFG SCG e do memorando no número 165 SFG SCG de que inexiste nexo causal entre o atraso da emissão da LO e o atraso da entrada da operação comercial pelo fato de que o pedido da emissão da LO foi realizado 15 dias após a previsão do marco intermediário no cronograma isto pois no caso concreto seria irrelevante que o pedido da emissão da LO tivesse sido feito dentro do prazo do cronograma uma vez que a suspensão da LI teria ocorrido da mesma forma em 5 de novembro de 2019 assim não faria qualquer diferença no caso concreto se a LO tivesse sido solicitada 15 dias antes do cronograma ou 15 dias depois como efetivamente foi concordo com a procuradoria quanto ao entendimento de que esse caso concreto se enquadra perfeitamente ao que preconiza o artigo 339 do Código Civil aí eu não vou fazer a leitura do artigo por fim entendo necessário esclarecer que para fim de determinação de dias a serem reconhecidos como excludente de responsabilidade deve separar o atraso na entrada em operação em teste cujos eventos não podem ser reconhecidos como excludente de responsabilidade do atraso em operação comercial a usina entrou em operação em teste a partir de 5 de junho de 2020 conforme o despacho 1612 de 4 de junho a entrada em operação comercial ocorreu dia 13 de novembro de 2021 nos termos do despacho 3640 de 12 de novembro apenas após a entrada em operação comercial operação em teste das unidades geradoras é que se pode caracterizar como pendência da LO era o único impeditivo que a entrada em operação comercial esse impedimento já havia sido estabelecido pelas áreas técnicas em sua primeira análise e foi corroborado pela procuradoria diante deste modo o prazo a ser considerado não será desde a solicitação da LO uma vez que desde a data em que as unidades geradoras efetivamente entraram na operação em teste 5 de junho com o atraso já avaliado na subseção anterior como não possível de reconhecimento excludente de responsabilidade adicionalmente adicionados 36 dias do período em teste otorgado da UG1 portanto até 8 de julho de 2020 não há que se falar em excludente de responsabilidade pela inexistente inédito de causalidade nos termos já trazidos pelas áreas técnicas com as quais manifesta concordância assim a partir desta a partir desta data 8 de julho de 2020 que o atraso na entrada em operação comercial pela alegação de dificuldade de obtenção de LO deve ser reconhecido como excludente de responsabilidade resultando no prazo de 493 dias de atraso diante desse reconhecimento as datas no início e final de suprimento do CER 419 2016 deve ser ajustada respectivamente em 493 dias assim como o final da outorga da usina que deve ser acrescida deste prazo as eventuais penalidades contratuais e regulatórias deve ser considerado o prazo de dias reconhecido como excludente de responsabilidade quando apuradas passo diante do dispositivo diante do exposto e do que consta o processo 48.500 4368 de 2012 voto por reconhecer o prazo de 493 dias como excludente de responsabilidade pelo atraso do início de operação da PCH Manoel Alves nos termos do artigo 19 da lei 13.360 2016 postergar as datas de início e final do suprimento do contrato de energia de reserva 419 de 2016 em 493 dias postergar o final da vigência de autógrafo da PCH em 493 dias passando de 9 de março de 2052 para 15 de junho de 2052 eu acho que isso aí está errado mas eu vou verificar antes de ajustar o dado está dando um pouco de dia determinar que eventuais penalidades digitalistas contratuais regulatórias devem ser consideradas no prazo de dias reconhecidos na excludente de responsabilidade quando apuradas é o voto em discussão a matéria só uma dúvida aqui diretor Ricardo essas penalidades editalistas contratuais e regulatórias elas já tem já foram aplicadas tem algum relator já tratando o tema eu sei que foi aberto o processo eu não sei se foi distribuído poderia o Rodrigo explicar por favor por favor o doutor Rodrigo o que teve foi o encaminhamento da SFG para o diretor Chile com o cálculo da multa se eventualmente o senhor considerasse que esse prazo como excludente o senhor poderia arquivar aquela penalidade se não aplicar a penalidade na medida daquele prazo que não foi reconhecido como estratégia que a gente pensou lembrei do processo é o seguinte como a gente nós definimos no processo anteriores aqui apreciar as excludentes e assim depois de apreciar as excludentes a gente vai apreciar as penalidades e aí foi encaminhada a penalidade sem essa excludente se ela for aprovada ou for aprovada em parte parcialmente o processo será reconduzido a SFG para recalcular a multa se houver o caso essa era uma dúvida e a outra dúvida neste caso especificamente a empresa ela entrou com um requerimento administrativo está sendo julgado aqui em primeira instância isso ou já teve pedido de excludente porque só para eu entender quando a área técnica aplica a penalidade de talícia ela aplica pelo menos com uma decisão já já exarada aí aqui não ficou claro se é o primeiro pedido e agora me pareceu contraditório pelo fato de já ter tido aplicado uma penalidade posso tentar explicar diretor nesse caso realmente é a primeira decisão então assim a área técnica não aplicou a penalidade recomendou que a diretoria aplicasse que foi esse nosso encaminhamento para o diretor Chile a diretor Chile pelo que eu entendi o senhor vai devolver para a área para que a área reface esse cálculo e eventualmente exerça a sua competência de aplicar a penalidade em sendo acatado a excludente de responsabilidade vou devolver o processo para poder recalcular e não sendo aí já instrua o processo o julgamento normal perfeito tá entendi não eu perguntei exatamente porque quando a gente olha no no dispositivo aí essa decisão ela já remete para outros processos que eventualmente podem estar com outros diretores eu acho que apenas minha dúvida era se ainda que seja uma conclusão uma conclusão direta esse processo estaria dando um comando para outro processo que estaria com outros diretores apenas uma questão de essa é uma questão que nós levantamos em outros processos aqui que é a questão de julgar a rescisão ou excludente antes desculpa ou penalidade antes de julgar a exclusão aí o processo é distribuído a mim por dependência por prevenção aí eu julgo em primeira instância o processo vai ser se houver recurso vai ser aí eu fico aguardando para poder a excludente é um processo que nós temos que melhorar ele não sei se o processo acompanha na minha visão o processo teria que acompanhar a redistribuição não sei é uma questão a pensar ou efetivamente esperar para distribuir mas no caso que se houver a apreciação vai ter que vai ter que recalcular e vai baixar não entendi é exato é só também tentando avaliar um pouco da eficiência do processo como é que a gente pode porque o que acontece quando uma fiscalização é iniciada aí a empresa entra com pedido de excludente de responsabilidade as áreas de fiscalização param o trabalho aí instruem um processo de excludente que eles não tem hoje competência para julgar em primeira instância então eles instruem vai para um primeiro diretor aí o diretor profere recomenda uma decisão e às vezes se aguarda porque tem recurso o análise do recurso e o processo demora a área de fiscalização julgar então acho que é um ponto que a gente tem que realmente melhorar mas os comentários que eu iria fazer era apenas esse e assim dizer que de fato houve duas análises uma da área técnica e outra da procuradoria e analisando aqui o comentário que a assessoria fez parece que a procuradoria ela tinha mais elementos ela tinha mais informações e ela conseguiu fazer uma análise mais pormenorizada do processo de licenciamento ambiental o que a área o que as áreas técnicas não não conseguiram ver além do do que estava mais limitado a análise então eu acho que temos que primar pela análise que foi mais completa exatamente isso esse foi um processo que eu tomei conhecimento há pouco foi um processo bastante conturbado o licenciamento ambiental desse processo idas e vindas só pleito nosso pedindo o processo para o Instituto Ambiental de Tocantins foram três vezes que mandaram parcialmente mandaram faltando documento na verdade foi trazido aos autos agora no final de 2022 o processo completo a posteriores análises da área técnica e aí foi submetido como também tratava-se de uma questão bastante relevante a jurídica foi submetido a procuradoria que fez uma análise bastante profícua não perfeito acho que é só esse comentário mesmo que eu tinha para fazer e eu já submeto a proposta de voto para julgamento para votação eu voto com o relator eu também voto com o relator eu acompanho o voto do relator eu também acompanho o relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu reconhecer o prazo de 493 dias como de tá ok é é 2.053 março de 52 março de 53 março de 50 março de 50 aí março de 51 15 53 perfeito então voltando aqui a diretoria da ANEL decidiu reconhecer por unanimidade reconhecer o prazo de 493 dias como de excludente de responsabilidade pelo atraso no início da operação comercial da pequena central hidrelétrica PCH Manuel Alves nos termos do artigo 19 da lei 13.360 de 2016 postergar as datas de início e final do contrato de energia de reserva 419 de 2016 em 493 dias postergar o início da vigência da outorga da PCH também em 493 dias passando de 9 de março de 52 a 15 de junho de 53 é junho ou julho julho de 53 e 4 determinar que as eventuais penalidades editalícias contratuais e regulatórias devam considerar o prazo de dias reconhecidos como excludente de responsabilidade quando apuradas esse é o último item do voto senhores diretores doutora Agnes apenas destacar que nós julgamos hoje processos de matérias diversas entre elas um fechamento de consulta pública que foi a regulamentação da segurança de barragens dois requerimentos cinco autorizações de outorgas oito dupes 17 recursos administrativos pedidos de reconsideração pedidos de impugnação e dois pedidos de voto vista um da diretora Agnes e outro que eu pedi também processo de vista sendo assim desejo um bom almoço a todos boa tarde e boa semana que se inicia rigorosamente semana útil hoje um grande abraço a todos passos o que é o que é o que é o que é que é que é doutora